cujo objetivo é obter subsídios e informações adicionais sobre o processo regulatório de revisão da resolução de diretoria colegiada RDC nº 302, de 13 de outubro de 2005, que dispõe sobre o regulamento técnico para funcionamento de laboratórios clínicos. Para dar boas-vindas e iniciar os trabalhos, convido o diretor da terceira diretoria da Anvisa, Sr. Alex Machado Campos, Com a palavra, doutor Alex. Muito obrigado. Obrigado pela ambientação. Eu queria, inicialmente, agradecer a ampla participação de todos que tenderam o convite da agência para participar desse instrumento importante de participação social, uma etapa, que eu diria assim, muito decisiva, digamos, da trajetória que essa revisão normativa nos traz. E, antes de trazer aqui algumas observações sobre a dinâmica do dia de hoje, eu queria desejar a todos um feliz ano novo, desejar que a gente tenha um ano produtivo e a Anvisa está sempre disposta aqui a manter espaços como esse amplamente azeitados, no sentido de que a gente possa ter interlocução a mais aproximada possível do setor regulado, dos atores sociais, de todos que interagem com a agência. Eu gostaria de fazer uma breve digressão sobre o histórico da norma, mais especificamente a partir do momento em que eu pedi vista desse processo. Era um processo que está em deliberação já. Ele foi levado a deliberação para o intermédio da relatora, na época da doutora Cristiane Jordão. E, naquela ocasião, por força da sessão de julgamento, eu pedi vista do processo. E pedi vista por um conjunto de impressões que não só chamavam a atenção da minha diretoria, mas também de outras diretores da agência, de maneira que eu acabei liderando o pedido de vista, mas atendendo uma expectativa dos próprios diretores da agência. De lá para cá, pré de síntese, nós inauguramos um conjunto de diálogos com os diversos setores, aprofundamos no âmbito interno também os debates, a fim de que algumas questões ali postas naquele primeiro texto, naquela minuta que estava sendo submetida, a avaliação pudesse ser objeto de um amplo debate. E seguimos essa trajetória até o final de dezembro. Não teve um pedido de audiência que não tivesse atendido, não teve um documento que chegou a essa terceira diretoria. Posso garantir que foram dezenas e dezenas de documentos, dos mais diversos setores e temas, abrimos linhas de negociação, não negociação, de debate, com órgãos públicos, com o Ministério da Saúde, com o Conaj, com o Nazemes, com as Vigilâncias Locais, com as associações setoriais, membro aqui da SBAC, da SBPC, da Abramed, da Abrafarma. Enfim, esse debate segue. E eu já tinha sinalizado para todos que estão envolvidos com a norma, com a revisão da 302, o nosso compromisso de fazer um debate técnico amadurecido e que pudesse espelhar aquilo que é a pretensão de todos, que a gente possa aprimorar a 302, que a gente possa dar um passo adiante. Há um reconhecimento público e que o setor de diagnósticos do Brasil, no Brasil, é um setor robusto, um setor que tem prestado serviços relevantes ao país. Nós não temos notificações no âmbito da agência, nós não temos informações no âmbito da agência, nem qualquer tipo de denúncia que dê conta de termos um problema do serviço de diagnóstico do Brasil. Nós temos uma boa prestação de serviço nessa área. Nós não temos relatos, por exemplo, de falsificação de exames. Não estou dizendo que eles não possam acontecer. Estou dizendo que nós temos um sistema que funciona. Nós temos a compreensão de que há um sistema que funciona. Pode-se discutir acesso, mas não pode-se discutir a qualidade do serviço. O Brasil tem uma rede, digamos assim, de suporte nessa área, que é motivo, sim, de elogios, correções de rumo, aprimoramentos, revisão da própria norma 302. É a razão do nosso debate aqui. A gente tem que dar um passo adiante. Nenhum passo pode ser dado no sentido de desarticular esse patrimônio que foi amealhado ao longo de muitos anos e por força da expertise dos nossos profissionais, da iniciativa privada, mas sobretudo das sociedades médicas, das sociedades científicas, todo o conhecimento acumulado que resulta em prestação de serviços de qualidade para o país. Então, há uma ampla compreensão da diretoria da Anvisa de que nós precisamos dar um passo adiante, um passo adiante, mas um passo seguro, um passo que nos coloque diante de uma norma que espelhe as necessidades de atualização, mas que também assegure a continuidade dessa bonita história que a área de diagnóstico no Brasil tem e merece nosso reconhecimento. De maneira que em nenhum momento da nossa parte aqui há assodamento para tratar do tema. Nós queremos, e a audiência pública, ela é, para concluir minhas palavras, o significado desse nosso tom, a gente tem que explorar. Estamos com o texto aberto, absolutamente aberto. A Gisele, que vai me suceder aqui, eu faço apenas essa introdução. A audiência tem uma dinâmica. Eu determinei, inclusive, que os formulários que ficarão disponíveis a partir desse instante, por dispositivo, dispositivo por dispositivo da norma, da minuta da norma, que fica aberto na plataforma da agência, disponível para receber as contribuições dessa forma, de maneira pragmática, objetiva, já tendo em conta aqueles artigos e dispositivos da minuta, que são objeto das preocupações dos vários setores aqui representados, que isso possa ser objeto das contribuições objetivas nesses formulários, que ajudaram muito a Anvisa a sistematizar esse acréscimo de contribuições. Porque ainda hoje, por exemplo, ainda ontem recebemos contribuição da Abramed, um material justo, com um conjunto de observações, aliás, feito também dessa forma sistematizada, é quem cumprimenta pela iniciativa. Ontem a SBAC também nos mandou, foi hoje pela manhã, um documento. Então, assim, essa audiência pública amplia esses canais, porque os canais sempre estiveram abertos, como disse, mantive diálogo permanente com todos os setores, e agora ganhamos um debate, digamos assim, público, nos termos de uma audiência pública. É bom lembrar que eu não sou o relator da norma, e ainda assim, no pedido de vista, eu promovi essa trajetória, porque é nisso que eu acredito, e é esse o tom dessa diretoria que a gente possa levar normas extremamente, digamos assim, alinhadas com as expectativas de todos os players envolvidos. Então, eu determinei, inclusive, que esse formulário fica aberto, ia ser 24 horas, vai ficar aberto até segunda-feira, até segunda-feira próxima, de maneira que aqueles que não conseguem contribuir nas primeiras 24 horas estarão até segunda-feira, final de semana também disponível, para que a gente possa colher de maneira sensível todas as preocupações dos atores que estão aqui envolvidos. Então, eu queria prestar meus agradecimentos a todos os setores, às vigilâncias locais, ao Conais, ao Conasemes, às sociedades médicas, às sociedades científicas, às associações de setores, ao cidadão, que também traz suas preocupações, a toda a indústria envolvida, a todos os laboratórios, meu reconhecimento público da importância de vocês no Sistema Único de Saúde e na assistência e saúde do país. Então, é para dar esse ponto, dizer que a gente está tranquilo, sereno, nós não temos o compromisso de levar em nenhuma data essa matéria de liberação, mas temos o compromisso de levar ela adiante. Temos o compromisso de fechar esse ciclo. Esse compromisso eu assumi com a diretoria da Anvisa, e nós vamos concluir ele, levando em conta, sobretudo, esses mecanismos de participação. Então, esse é o espírito que está nos guiando, mesmo no janeiro, fizemos isso por parte de plataforma virtual, porque isso permitia que até que a gente estivesse fora do país pudesse participar, ou fora da capital do nosso país, de maneira que é com muita humildade e com muito senso e com muito senso de racionalidade e de espírito público que a gente se submete a esse processo de crítica pública, porque é dela que virá, sem dúvida, o aprimoramento que nós almejamos. Então, eu queria agradecer muito, passar a palavra agora para a doutora Gisele. A minha participação é de asculta nessa tarde, eu não vou, eu vou escutar tudo, vou ficar atento aos debates e os técnicos da Anvisa estarão aqui na figura da Gisele, na figura dos nossos dois Andréis que integram aqui a nossa equipe, mas um deles ficará aqui na linha de frente, ao lado da Daniela, que é a minha disjunta, que são pessoas que estão ao meu lado aqui construindo um texto que possa espelhar a vontade e as circunstâncias atuais desse setor e dessa área tão importante do Brasil. Então, gente, muito obrigado, que a gente possa ter uma tarde profícua e de muitas contribuições, que é isso que aguarda a Anvisa. Gisele, obrigado aí pela sua condução nesse tema, obrigado Daniela, obrigado a GJTES e todas as áreas da Anvisa, espero que vocês possam ter um ambiente aí de interação que nos dê ainda mais subsídios para amadurecer e entregar uma minuta que espelhe, como disse, a vontade da Vigilância Sanitária Brasileira. Obrigado. Obrigada, obrigada, diretor Alex. Eu queria dar as boas-vindas a todos os participantes, agradecer de antemão a presença, a contribuição de vocês vai ser muito valiosa para a continuidade da revisão dessa norma. Em relação às pessoas que já estão se inscrevendo, as inscrições, elas se darão, elas serão iniciadas quando dá a apresentação dos blocos com os conteúdos. agora eu vou passar às orientações da audiência pública, onde ficarão mais claras como vai funcionar a audiência. Então, a apresentação está dividida em três partes. A primeira é a orientação sobre realização da audiência pública, para todos terem ciência e ficar registrado as regras da audiência. O conteúdo, o conteúdo da minuta foi dividido em três blocos em que vão ser destacados os pontos que consideramos os mais inovadores em relação à última proposta de minuta apresentada à diretoria colegiada. e a terceira parte, ela está reservada às considerações finais. Orientações sobre a realização da audiência pública. Para a participação da audiência pública, não é necessária inscrição, sendo limitada a capacidade máxima da plataforma Teams, e a participação de todos os interessados será garantida por ordem de acesso à plataforma do evento. No início da audiência será disponibilizada a lista de presença eletrônica para o registro de todos os participantes pelo nome e na identidade que representa quando aplicável. Os que se manifestarem oralmente ou por escrito devem estar registrados na lista de presença. As câmeras e os microfones devem estar desativados durante toda a audiência, sendo necessárias suas ativações apenas no momento da manifestação oral de cada participante. A manifestação oral far-se-á por bloco dos assuntos apresentados na proposta da Anfisa e cada bloco terá o tempo total determinado para a manifestação dos interessados. O pedido de inscrição para a manifestação oral dos participantes far-se-á levantando-se a mão por meio do ícone de reação disponível na barra de ações da plataforma Teams, a mãozinha. Essas inscrições devem ocorrer a partir do início de cada bloco de assuntos e serão administradas pela equipe de eventos da Anfisa. Quando da manifestação oral, o participante deve liberar o dispositivo para liberar a câmera e o microfone. No momento da manifestação oral, inicialmente, deve ser informado o nome do participante, profissão e instituição a qual pertence quando aplicável. Os participantes poderão contribuir com manifestações orais de no máximo três minutos por bloco. A mesa se manifestará se necessário depois de encerradas as intervenções sobre cada assunto apresentado a cada três manifestações. Não haverá réplica para manifestações que não justifiquem resposta por parte da mesa. A mesa poderá se manifestar a qualquer momento pelo tempo que julgar necessário. Caso o número de solicitações de manifestações de forma oral seja superior ao tempo previsto na programação, elas poderão ser registradas por meio dos formulários disponibilizados e serão encaminhadas à equipe técnica para que sejam analisadas. Por fim, perguntas e respostas devem ser usadas exclusivamente para comunicação de incidentes e dúvidas relacionadas à transmissão da audiência, não sendo permitida sua utilização para a realização de inscrições e manifestações. A manifestação escrita dos convidados no debate far-se-á mediante formulário próprio que já está disponível até segunda-feira às 14h30 no sítio eletrônico da Anvisa no link aqui informado. O relatório da audiência pública contendo o número de presentes e o registro sintético da reunião e o número de manifestações ocorridas será disponibilizado no sítio eletrônico da Anvisa até 30 dias úteis após o seu encerramento. Lidas as orientações, eu passo agora a falar brevemente sobre o histórico da resolução antes de adentrar ao conteúdo dessa nova proposta. Trata-se do processo 25351-217681 de 2017-36. Trata da revisão da RDC 302-2005 que dispõe sobre o regulamento técnico para funcionamento de laboratórios, a área responsável é a GREG-GGTS. O tema já estava na agenda regulatória 2017-2020 sendo transferida para a agência para a agenda regulatória 2021-2023. O diretor relatou é o diretor Daniel Pereira e como bem falado pelo diretor Alex, o processo encontra-se em vista do diretor Alex desde julho de 2022 quando a então relatora do processo a doutora Cristiane Jordão apresentou a proposta de minuta trabalhada no âmbito da GGTS e da Diretriz Adipom. Aqui uma breve síntese da uma linha de tempo para mostrar que esse processo ele já percorreu um longo caminho regulatório desde 2017 essa resolução está sendo discutida no âmbito da área técnica em 2019 foi formalizada a abertura do processo regulatório tendo tido desde então diálogos setoriais consulta pública culminando em julho de 2022 com a apresentação de uma proposta adcol a qual foi pedido vistas pelo diretor Alex e que foi trabalhada no âmbito da GGTS desde então desde o pedido de vista a proposta está sendo discutida pela área técnica sempre no sentido de promover a atualização do texto em relação às novas tecnologias as 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 novas formas de de relação entre todos os entes envolvidos e e sempre prezando pela transparência e no final de novembro ainda com uma proposta de minuto preliminar nós encaminhamos um texto prévio para vários atores interessados vários atores impactados pelo tema e nós recebemos diante dessa provocação uma série de manifestações que foram muito bem recebidas pela equipe e ainda estão sendo analisadas em 20 de dezembro essa proposta que já havia sido enviada em novembro ela sofreu algumas atualizações e foi publicada no sítio eletrônico da Anvisa diante da perspectiva de que fosse pautada na de pós do dia 22 de dezembro então desde o dia 20 de dezembro de 2022 esse texto que está sendo discutido hoje ele está público no portal da Anvisa aqui uma breve contextualização da evolução das propostas em 2020 ocorreu a consulta pública 212 de 2020 com a proposta de serviço de apoio ao diagnóstico e terapêutico que realizam testes de análises clínicas SADT-TAC mediante a recepção das manifestações das contribuições dessa consulta pública foi observada a necessidade de uma nova rodada com os agentes interessados e o retorno do processo para a área técnica essa proposta essa proposta que foi feita pelo então relator da matéria doutor Rolison Mota foi recepcionada pela diretora Cristiane Jordão que ao assumir a terceira diretoria e a GGTS começou a trabalhar com o tema começou uma nova discussão com os atores e tendo sido formular tem sido realizada uma audiência pública em que foi apresentada essa proposta e tal proposta ela prevê a cinco estruturas laboratórios clínicos postos de coleta que já estão previstos na RDC 302 e de inovação a unidade laboratorial itinerante unidade laboratorial simplificada e a central de distribuição no âmbito do retorno de processo para a área técnica no contexto do pedido de vista alguns pontos foram revistos né algumas oportunidades de melhoria foram observadas e foi trabalhada uma nova proposta né que prevê né a classificação dos exames de análise clínicas em três tipos de acordo com o grau de complexidade dos exames de acordo com a infraestrutura necessária de acordo com as atividades que o serviço de EAC realiza então foram idealizados três tipos de serviço serviço tipo um que consistiria nas farmácias e consultórios serviço tipo dois são os postos de coleta o serviço tipo três que são os laboratórios clínicos e na proposta de minutos são incluídos também os laboratórios de anatomia patológica e a central de distribuição ela permaneceu mas nessa nova proposta ela não realizaria essa estrutura não realizaria a parte analítica apenas a parte de armazenamento transporte e acondicionamento de material biológico funcionando como uma estrutura de apoio logístico aos serviços de EAC Então a proposta agora pretende dispor sobre os requisitos técnicos sanitários para o funcionamento de laboratórios clínicos de laboratórios de anatomia patológica e de outros serviços que executam as atividades relacionadas ao exame de análises clínicas e da outras providências aqui são apresentadas é apresentada a estruturação da proposta de minuta com o capítulo um das disposições iniciais que contempla os objetivos abrangentes definições capítulo dois das condições gerais da classificação dos três tipos citados capítulo dois das condições gerais de infraestrutura física importante destacar que nessa proposta de minuta nós adentramos mais em relação ao ambiente para a realização dos EAC para cada tipo e da infraestrutura mínima necessária da organização nós temos um destaque também para o serviço de EAC itinerante da contraatualização das atividades da gestão da qualidade nesse capítulo da gestão da qualidade nós preservamos em vários outros pontos da norma nós tentamos preservar os valores que foram trazidos na minuta trabalhada pela diretora Cristiane Jordan que que já trouxe vários pontos que foram discutidos na CP 912 do ponto de vista da gestão da qualidade gestão de documentos gerenciamento de resíduos riscos inerentes do gerenciamento dos processos operacionais rastreabilidade do material biológico que foi um ponto levantado durante a análise de impacto regulatório com destaque para a subseção da central de distribuição destacando também que a necessidade de um entreposto ou outro nome que é adotado no meio foi levantado também na análise de impacto regulatório da gestão de controle de qualidade das disposições finais transitórias então vou dar início agora ao primeiro bloco a esse bloco foi destinado a um tempo maior de 2 horas e 15 minutos tendo em vista que é digamos assim o cerne da proposta e que e que nós né e nesse âmbito né desses desses assuntos nós recebemos várias contribuições já né que estão constantes no processo então a partir desse momento eu aviso que estão abertas as inscrições para as manifestações após a finalização deste primeiro bloco é da classificação e da infraestrutura física e recursos materiais da central de distribuição então como dito superficialmente é a classificação dos serviços que realizam em AC é em três tipos de acordo com as atividades que realiza né e infraestrutura necessária é considerando a complexidade as atividades realizadas pelo serviço e complexidade do exame primeiramente o serviço tipo 1 que abrange as farmácias e consultórios para estabelecimento dos requisitos dos EACs realizados no serviço tipo 1 nós buscamos também referências de outras em outros países em relação aos testes que são considerados mais simples que podem ser realizados fora do ambiente de laboratório que tem termos que são possuem terminologias diferentes de acordo com autoridade regulatória teriam os waved test então são testes né que exigem que não exigem alta complexidade para a sua operabilidade do seu manuseio e que não necessitam de de uso de de grande intervenção do operador durante sua realização então os requisitos né princípio que estão colocados são para o serviço tipo 1 tem que ser utilizados produtos para diagnóstico em vidro que requeram leitura exclusivamente visual produto para diagnóstico em vidro que requeram material biológico primário então não contemplaria por exemplo estariam fora aqueles produtos que exigiriam a centrifugação do material biológico utilização de produto para diagnóstico em vidro que não necessite de instrumento para leitura interpretação visualização de resultado realização de todas as etapas de todas as fases do processo operacionais realizados relacionados ao EAC no próprio serviço lembrando que conforme descrito na minuta ao serviço tipo 1 não é autorizado o armazenamento de amostra biológica nem de material biológico nem temporariamente não é autorizado o envio de material biológico nem o recebimento de material biológico e sendo redundante e a intenção foi essa mesmo está bem explícito que todos os processos têm que ser realizados no local e o exame deve ser realizado pelo profissional legalmente habilitado porque a concepção do serviço tipo 1 é um serviço de atenção na saúde complementar a assistência prestada pelo profissional legalmente habilitado e pelo profissional de saúde e ele seria um exame que realmente está dentro da cadeia de cuidado do paciente como apoio ao diagnóstico tanto que na resolução está na última proposta de minuto que foi disponibilizado está explícito que os exames realizados no serviço tipo 1 não tem fins confirmatórios então assim a a intenção é que os usuários que os pacientes tenham acesso né a esse esse cuidado complementar ao nessa cadeia que envolve os exames laboratoriais e o diagnóstico que é dado pelo médico então como citado é a ser realizado pela farmácia é atualizada como serviço de punta tem a finalidade de apoio ao diagnóstico com vista a compor assistência farmacêutica nos termos da lei 13.021 e suas atualizações lembrando que a a a a lei 13.021 13.021 é já trouxe uma nova concepção né é explicitou né a a atuação da farmácia como um estabelecimento de saúde né então a nessa nova proposta de minuta da 302 buscou-se também um alinhamento a esse marco legal né que ampliou o escopo de atuação das farmácias né e que é uma norma de é uma lei de 2014 né a 302 é uma é uma resolução de 2005 então de modo que tentou-se a partir da da de proposta de alteração né RDC44 como será visto mais adiante é seja ampliado o rol né dos serviços realizados nas farmácias o resultado do a ser realizado pela farmácia deve subsidiar as informações quando o estado de saúde dos vários situações de risco e o registro BAC realizado pela farmácia deve constar na declaração do serviço farmacêutico é tem e na minuta também estão descritas as pedações em relação aos EACs que podem ser realizados na farmácia sem a vinculação com o laboratório são vínculos de supervisão com o laboratório então é vedado o EAC que requer instrumento para leitura interpretação visualização dos resultados é vedado o encaminhamento e o recebimento de material biológico EAC que requer leitura interpretação visualização remota dos resultados como já falado todas as etapas tem que ser realizadas no local guarda armazenamento ou transporte de material biológico atividades relacionadas da fase analítica se são da coleta do material biológico função venosa e função arterial nesse primeiro momento serão nas farmácias elas não estarão autorizadas a realizarem função venosa para realizar os nossos estudantes EAC por meio de metodologias próprias em house EAC que utiliza urina como material biológico conforme vocês verão adiante a princípio foi vedada EAC que utiliza urina como material biológico inclusive na proposta de infraestrutura não está previsto um sanitário próprio para essa para essa coleta E em alinhamento a possibilidade que já foi trazida pela diretora Cristiana Jordani em sua minuta a exceção em relação a produtos para diagnóstico in vitro que requeram uso de instrumentos no caso da existência de um vínculo de supervisão de um contrato de vínculo de supervisão com o laboratório clínico a necessidade dessa vinculação para esse tipo de uso desse tipo de equipamento foi mantido levando-se em conta a necessidade de manutenção calibração treinamento então seria uma supervisão técnica como já foi dito tem as exercícios realizados nos consultórios isolados e farmácia tem a finalidade de apoio ao diagnóstico sem fins confirmatórios tem como base legal a RDC a lei 3021 e também a RDC 44 porque ela estabelece as atividades que podem ser realizadas na farmácia e possibilita a inclusão dos serviços a serem realizados nesse estabelecimento e o registro do EAC realizado pela farmácia que consta na declaração do serviço farmacêutico passando rapidamente pela base legal e indo direto na infraestrutura do serviço tipo 1 quando discutimos a infraestrutura para todos os tipos de serviço a equipe procurou o alinhamento ao que está hoje na RDC 50 e as demais normas na área de serviço de saúde então são ambientes obrigatórios para o serviço tipo 1 área de recepção dimensionada de acordo com a demanda separada da sala de realização de EAC depósito de material de limpeza sanitário esses ambientes eles podem ser compartilhados com a área comum do estabelecimento só fazendo uma parêntese nós recebemos várias contribuições demandando a definição de consultório isolado porque hoje na RDC 50 não existe essa definição explícita ela trata de consultório indiferenciado que é o que está posto aqui então nós vamos discutir internamente essa possibilidade de inserção dessa definição para compor a parte de definições da proposta em relação aos itens obrigatórios para o serviço tipo 1 né é é o lavatório é só para também fazer parênteses que os termos também eles foram alinhados ao que consta na RDC 50 tá é lavatório bancada mesa cadeira para coleta equipamento de refrigeração exclusivo para guarda e conservação de produtos para diagnóstico in vitro com termômetro de momento com máxima e mínima nos casos de produtos que necessitem ser armazenados sob temperatura de refrigeração de acordo com as instruções de uso destaque que o equipamento de refrigeração ele pode ser compartilhado com medicamentos que não precisam de equipamento de refrigeração exclusivo área para depósito de instrumentos e materiais recipiente para descarte de materiais petroimportantes e resíduos biológicos só para ter uma ideia visual de como seria mais ou menos o ambiente destinado ao serviço tipo 1 serviço tipo 2 postos de coleta hoje o posto de coleta ele não está contemplado na RDC 50 entretanto os ambientes os ambientes que compõem o posto de coleta estão e com base nisso que foram propostos esses itens de infraestrutura tal como marca e toda a questão dos demais dos demais itens considerando as atividades que o posto de coleta faz e também já antecipando as considerações finais considerando que já existem os postos de coleta hoje em diferentes tipos de conformação nas disposições finais nós tomamos o cuidado de colocar que as exigências relacionadas à infraestrutura elas valerão para as novas edificações reformas e ampliações do ambiente ao serviço tipo 2 é permitida a coleta de material biológico no âmbito da fase pré-analítica para execução da análise do EAC no serviço tipo 3 recebimento armazenamento acondicionamento processamento e transporte de material biológico no âmbito da realização da fase pré-analítica para execução da análise do EAC no serviço tipo 3 tendo essa atividade principal do posto de coleta e a razão de existir dele EAC presencial cuja execução ocorra no ato da coleta como já é previsto hoje pela RDC 302 todos os EACs permitidos ao serviço tipo 1 cumprindo-se as mesmas condições estabelecidas serviço itinerante de coleta e realização serviço itinerante e serviço em domicílio de coleta e realização de EAC permitido para o serviço transcrição de laudo emitido pelo serviço tipo 3 o que já não é vedado na MTC 302 nós só destacamos nessa proposta a necessidade de haver uma rastreabilidade das informações desde que é garantida a identificação e rastreabilidade do serviço responsável pela etapa analítica é proibido o serviço tipo 2 inclusive trazendo também uma vedação que estava na proposta de minuto apresentada de cor a metodologia em house e o teste remoto ambientes obrigatórios áreas de recepção dimensionada de acordo com a demanda e separada da sala de execução de EAC depósito material de limpeza sanitário copa vestiário sanitário de funcionários área para lanches de pacientes sala de execução de EAC sanitário de paciente anexo à sala de execução tendo que os itens de que tratam os exercícios de 1 a 5 eles podem ser compartilhados com outras unidades do serviço itens obrigatórios do serviço tipo 2 marca área de recebimento triagem guarda de material biológico lavatório bancada mesa cadeira para coleta com braçadeira equipamento de refrigeração para produtos para diagnóstico in vitro equipamento de refrigeração exclusivo para guarda de material biológico no caso de material biológico esse equipamento de refrigeração não está previsto para o serviço tipo 1 porque ele não pode armazenar material biológico área para expedição dos recipientes de transporte área para depósito de instrumentos e materiais recipientes para descarte de materiais pérfluo portantes e resíduos biológicos um croquis que apresenta como seria do ponto de vista de estrutura de estrutura do ambiente do serviço tipo 2 serviço tipo 3 seriam os laboratórios clínicos os laboratórios de anatomia patológica eles podem realizar todos os todos os EACs recebimento coleta armazenamento acondicionamento de material biológico serviço de EAC em unidade itinerante serviço de EAC em domicílio e em relação à infraestrutura eles devem atender os requisitos da RDC 50 e suas atualizações ou outro instrumento legal que venha substituir algumas manifestações vieram no sentido do por que que só para o serviço tipo 3 está previsto o atendimento RDC 50 e é justamente porque a RDC 50 tal como está vigente hoje ela não ela não dispõe sobre serviço tipo 1 e também não dispõe sobre os postos de coleta tal como eles funcionam hoje trata a RDC 50 ela traz sala de coleta que necessita de marca mas ela não traz o termo a entidade posto de coleta por isso que nós não referenciamos a RDC 50 e nós estabelecemos na RDC 302 a infraestrutura para que os EACs sejam realizados de forma segura e com todas as condições de infraestrutura e e a central de distribuição a central de distribuição como eu disse como a necessidade foi apontada já na análise de impacto regulatório e ela se destina ao armazenamento a posicionamento de transporte de material biológico deve possuir um profissional legalmente habilitado como responsável técnico não realiza etapa analítica do EAC deve possuir alvará de licenciamento sanitário equivalente emitido pelo órgão sanitário competente dedicando expressamente as atividades realizadas em relação a esse ponto nós recebemos alguns questionamentos principalmente das vigilâncias sanitárias em relação ao ao CNAE que poderia ser usado para a central de distribuição e em relação a isso o CNAE que é o Classificação Nacional de Atividades Econômicas é importante para rastrear as atividades relacionadas ao estabelecimento para permitir a fiscalização pelos entes da vigilância sanitária e no nosso entendimento pode como a central de distribuição ela faz parte da cadeia das atividades de EAC pode ser usado o CNAE de serviços de exames clínicos na modalidade central de distribuição deverá estar explicitado no relatório técnico constante do projeto básico de arquitetura então no projeto básico que é exigido para licenciamento sanitário em que tem que ser especificadas as atividades do estabelecimento estarão descritas as atividades que estão relacionadas a este estabelecimento com isso eu finalizo o primeiro bloco e passo a palavra para Kay fazer iniciar o chamamento dos inscritos para a manifestação obrigada boa tarde a todos Gisele eu gostaria de pedir a sua autorização caso as pessoas não encontrem a lista ou o link no PIR para a gente habilitar daqui a uns 30 minutos mais ou menos o chat do evento mas só exclusivamente para comunicações da organização autorizado então vamos chamar o primeiro inscrito gostaria de lembrar para ligar a câmera e o microfone são três minutos para a manifestação a partir do momento que nós iniciarmos o cronômetro gentileza falar o nome instituição e cargo primeiro inscrito que ataque gentileza habilitar a câmera acho que já estão me escutando né então boa tarde pessoal queria parabenizar a todo o corpo técnico da Anvisa nesse trabalho é um trabalho bastante longo e importante para essa atualização dessa regulamentação tão importante no nosso país a gente vive hoje tantos avanços na parte de saúde que elas precisam efetivamente estarem contemplados aqui num regulamento para uma melhor orientação do setor e uma tranquilidade jurídica para o trabalho do setor parabenizar também ao todo o corpo dos diretores da Anvisa pelo trabalho também um trabalho importante de priorizar esse tema e de deixar o tema tão colaborativo o tema é muito importante ele é muito abrangente eu vou como diretor da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde de Relações Institucionais ex-presidente da sociedade nos vem aqui somente a questão da importância da saúde digital e dos documentos eletrônicos que serão produzidos a partir desses exames os laudos laboratoriais que sejam alinhados com os padrões nacionais tantos padrões nacionais que o Ministério vem definindo e já definiu com relação a COVID já tem aí todos os laboratórios tem a obrigatoriedade de enviar os testes de COVID 19 por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde para visualização da população dos cidadãos por meio do ConnectSUS ou seja já é um avanço também numa iniciativa do Ministério então é importante que a Anvisa também esteja alinhada com isso e na questão específica da assinatura digital dos laudos trago aqui a questão um alerta que se nós mantivermos a questão da assinatura avançada e não só a qualificada nós ficamos com uma dificuldade muito grande na fiscalização em termos dos instrumentos adequados tanto para as vigilâncias locais fiscalizarem assim como do próprio cidadão ter aí a garantia da integridade da autoria desses laudos também trago que o Ministério vem trabalhando com outros documentos eletrônicos então a solicitação de exames também é um documento importante que deve entrar no rol desses documentos padronizados pelo Ministério da Saúde mas neste momento acho que é mais importante focarmos na questão dos laudos mesmo e da qualidade desses sistemas que produzem esses laudos manipulam essas informações agora nós temos aí LGTB também então é muito importante que esses sistemas tenham critérios mínimos de qualidade e segurança então parabenizo aí novamente a iniciativa e todos nossos colegas que estão aqui participando também na audiência muito obrigado Gisele e toda a equipe o segundo inscrito é o senhor Wilson Schoenick já vou liberar a câmera dele só um instante senhor Wilson você pode iniciar a sua fala seu microfone está desativado ok eu acho que depois pode reiniciar o tempo tá do senhor Wilson o Wilson o seu microfone está no mudo então é então vamos fazer o seguinte a gente garante a participação do do Wilson passa para a próxima enquanto ele verifica o que está acontecendo em relação ao áudio o terceiro o senhor Júlio Félix boa tarde a todos obrigado pela oportunidade as nossas observações elas irão sem dúvida no formulário apropriado mas tem dois itens que eu gostaria de ficar registrado nesse momento nós observamos que a proposta da RDC contrariamente que está descrito na nota técnica 27 2022 acaba por restringir a realização de exames no ambiente de farmácia consultório que hoje são oferecidos ao contrário da proposta de ampliar o rol de exames que é dito na RDC 44 o exemplo é a completa supressão do point of care do POC com a determinação de realização de todas as etapas do exame em loco e a proibição de realização de exames que requeram instrumento para leitura interpretação visualização dos resultados ainda que vinculados ao serviço tipo 3 a nudida restrição implica e prejuiza o acesso pela população a produtos e serviços de interesse da saúde e para nós também indicam um retrocesso ao avanço científico e tecnológico que trata no trato da saúde no país contrariamente o que é feito mundialmente especificamente verificamos que provavelmente ocorreu um equívoco na verdade no artigo 10 inciso 9 da minuta da RTC ao deixar com proibição que o serviço tipo 1 vinculado ao serviço tipo 3 não possa utilizar instrumento que requer leitura interpretação e visualização remota dos resultados então requer-se respeitosamente a exclusão do inciso 9 do artigo 10 para não inviabilizar a realização de exames remotamente em serviço tipo 1 que possui vínculo com serviço tipo 3 essa é uma questão a segunda questão é é um aspecto que trata do do research use only o RU em que pese a indicação de não aceitação das instruções de uso dos produtos rotulados como o RU como o único subsídio para a validação que nós concordamos entende-se que cabe a autarquia regular regulamentar na sua utilização porque considerando necessidade de ser mitigado eventual risco sanitário e assegurar a integridade de saúde dos pacientes os produtos rotulados como o RU devem ser registrados perante a autarquia para que possam ser usados na realização dos exames e ainda a possibilidade de utilização de produtos rotulados como o RU implica em violação da isonomia na indústria nacional visto que atualmente é impossível as indústrias brasileiras regularam produtos nacionais da mesma forma nesse caso o país está permitindo que um produto fabricado como o RU em outro país em especial na China entre em território nacional sem o registro no país de origem e sem registro no Brasil sendo claramente uma falta de isonomia essa é a nossa colocação os demais itens estão registrados em formulário muito obrigado para fechar o bloco convido o senhor Cássio Galo pode iniciar nome instituição por favor tá me ouvindo tá me ouvindo sim pode iniciar a sua fala meu nome é Cássio Galo sou farmacêutico tenho laboratório tenho pós-graduação na Adesclínica eu fui secretário de saúde do município tenho alguns cursos de aperfeiçoamento no SUS e vou ser bem rápido porque só três minutos não dá para falar nada parabenizar aí todo o trabalho da Anvisa e ao mesmo tempo a indignação em farmácia poder realizar o exame mesmo que seja teste simples rápido hoje elas já estão invadindo todo o ramo laboratorial fazendo exame de função renal hepatite B hepatite C dipertiroidismo HIV influenza perfil lipídico colesterol de sede está interferindo tudo na cadeia laboratorial não tem exigência igual tem os laboratórios as salas da farmácia na grande maioria das cidades principalmente das cidades pequenas no Brasil só tem uma sala só onde aplica remédio faz curativo e faz coleta de exames para fazer para fazer esses exames teste rápido outra coisa deveria ser proibido a farmácia vendeu autoteste de covid o pessoal está levando para casa está se contaminando está se machucando deixa cair no sofá deixa cair na mesa joga no lixo comum então descontrole total a Anvisa não podia permitir vender autoteste em farmácia e também os testes os testes de de rápido também não por que que exige só um banheiro de farmácia exige quatro de laboratório exige três de pôs de coleta a manipulação nesse material biológico por que que exige nós laboratórios fazermos o fluxo do lixo hospitalar a farmácia geralmente passa o lixo hospitalar no meio da farmácia dentro do balcão fora do balcão então fica muito incoerente essa RDC colocando farmácia no ramo laboratorial eu sou farmacêutico bioquímico por que que eu não posso vender remédio na farmácia porque o estabelecimento é diferente por que que eu não posso receitar o remédio só o médico pode receitar porque é uma regulamentação diferente cada profissão na sua então farmácia não tem que fazer o exame não tem que fazer diagnóstico há de se conviver a questão da acessibilidade poderia ter uma exceção em lugares que não tem laboratório na cidade mas onde tem não poderia ser permitido certo esses exames remotos por que que pode na farmácia não pode no imposto de coleta né então tá muito incoerente essa lei que estão fazendo certo e a indignação é a seguinte farmácia não é laboratório consultório médico não é laboratório deveria ser proibido quando é nesses lugares e deixar só o ramo de laboratório os laboratórios pequenos vão quebrar vocês liberar a farmácia fazendo o jeito que estão fazendo estão afetando a cadeia produtiva do laboratório inteirinho os laboratórios pequenos vão quebrar por causa dessa atitude da Anvisa não tem controle sanitário não comunica a vigilância sanitária de seus municípios o cara acabou acabou o seu tempo obrigado eu só queria deixar isso que três coisas para finalizar proibição de venda de autoteste proibição de coleta de material biológico ou exigir tudo o que exige para laboratórios e para farmácia também obrigado Gisele com você obrigada a todos que se manifestaram em relação a assinatura digital a gente espera ampliar essa discussão não só dentro da GGTS mas para a casa inteira é um assunto transversal de interesse de outras áreas da Anvisa e nós estamos sensíveis à manifestação e agradeço a contribuição em relação aos testes remotos que o senhor Júlio Félix se manifestou acho importante por isso que é importante a audiência pública também porque nós recebemos muitas manifestações mas nós precisamos de informações de referências que nos auxiliem na análise de impacto da proposta e até mesmo para em relação a questões técnicas em relação ao como como as coisas estão acontecendo hoje como está acontecendo hoje então assim o que eu o que eu sugiro ao senhor Júlio Júlio Félix é que realmente coloque no formulário essas registres no formulário essas contribuições e nós sabemos que essa é uma tecnologia que já está né que já está em uso agora e nós vamos avaliar internamente tal tal contribuição em relação ao seu caso eu entendo eu entendo as suas colocações mas eu queria só ressaltar que do ponto de vista técnico sanitário nós tentamos nessa minuta restringir ao máximo ao nível de complexidade mais simples dos testes que são realizados e desde a revisão da norma desde a análise de impacto regulatório desde a CP912 nós já vem sendo trabalhado dentro da área técnica a questão do aprimoramento da parte de gestão da qualidade e conforme pode ser visto na proposta diminuta o serviço tipo 1 ele não é isento de cumprir os requisitos de gestão de qualidade de gestão de documentos de gestão de resíduos de capacitação profissional de treinamento profissional isso foi isso é uma foi uma evolução em relação a 302 vigente então realmente é de grande importância em relação a atuação das farmácias na realização de determinados procedimentos terminados exames na 44 já está já estão previstos alguns tipos de procedimentos que a farmácia pode fazer e eu queria destacar que não poderia deixar de destacar que com a pandemia né algum essa essa necessidade de ampliação da rede de apoio diagnóstico veio né inclusive com a publicação da 377 de 2020 que possibilitou né a realização dos testes de covid em farmácia né nessa norma por exemplo esses testes de covid são realizados em farmácia pela 377 eles teriam realizados numa infraestrutura já uma infraestrutura estabelecida né com licenciamento prévio pela vida esse é uma essa é uma essa é uma tendência digamos assim e nós não achamos que isso é como é que fala ele tira né tira o protagonismo dos laboratórios né os tipos de de exames que poderão ocorrer lá são poderão ser realizados tem que ser realizados pelo na farmácia pelo farmacêutico né são tem que atender a vários requisitos tem que atender a todos os requisitos de gestão da qualidade no âmbito da cadeia de cuidados espera-se que mediante diante de um de um determinado resultado é usuário do serviço ele continue né essa cadeia de cuidado procurando um profissional médico que vai prescrever né que vai prescrever os exames que ele terá que fazer e provavelmente ele vai procurar um laboratório já que a farmácia por exemplo não faz função venosa né não faz exame com amostra de urina então assim então né recepciono assim com sensível a sua a sua manifestação e né sugiro também que seja colocado no formulário todas essas considerações e referência né como o diretor Alex falou né está aberta e para nós é de suma importância saber como qual a percepção de todos os atores pode dar sequência sim favor vamos chamar as próximas três inscrições chamo agora o senhor Renato Porto ex-diretor da Anvisa bom todos os todos me escutam obrigado Gisele em seu nome cumprimento a toda a equipe técnica da Anvisa e a diretoria eu vou tentar ser muito objetivo as farmácias estão ressignificando o seu papel perante a sociedade temos uma capilaridade Gisele e Anvisa incrível somos mais de 90 mil estabelecimentos a assistência farmacêutica hoje ela deve ser integral ela tem que contemplar todas as necessidades que seja possível claro com a manutenção da qualidade como você já disse nessa audiência pública o diagnóstico ele tem e essa perspectiva da busca do paciente aonde ele estiver ou o paciente ter a possibilidade de rapidamente encontrar uma testagem ele tem um papel fundamental para que a gente de fato tenha um diagnóstico precoce das doenças no Brasil foi assim e foi por isso que a Federação Internacional dos Farmacêuticos colocou isso no final do ano nos seus reportes e fala que o ano que vem o congresso terá esse tema como base essa ampliação da capacidade da farmácia chegar ao paciente isso está em consonância total com essa ampliação do rol de serviço que a farmácia pode executar como você disse a CP-911 que trata da revisão da 44 já diagnosticou esse ponto também como um ponto crucial a sociedade hoje pede isso o Covid é só mais um exemplo do que foi feito a capacidade que as pessoas têm de se testar e se proteger é preciso mais uma vez a gente achar esse paciente e aumentar esse diagnóstico o mais rápido possível dar a possibilidade para que essa ferramenta tão importante esteja à disposição da sociedade isso também é diminuir o custo da saúde sem dúvida nenhuma as pessoas conseguem mitigar os seus riscos de estar em estabelecimentos ou em locais de maior risco porque podem simplesmente ter uma testagem e ter um resultado negativo sem nenhum problema o Brasil está ficando de fora de um movimento muito grande onde as farmácias e outros estabelecimentos essa regra do tipo não é só para farmácia para consultórios como já dito essa onda esse movimento é um movimento mundial como você mesmo disse foi observado regramentos de outros países a gente observou a nota técnica 27 que claramente apresenta esse ponto e onde nós vamos chegar nós vamos chegar doutora Gisele e todos aonde a gente conseguir mantendo o grau de segurança sanitária como bem desenhado nessa norma na onde a gente puder chegar a população tem que ser atendida a população tem que ter a possibilidade de usar ferramentas tecnológicas que foram apresentadas e que estão sendo desenvolvidas pelas indústrias seja indústria de diagnóstico e sejam outras indústrias como de medicamento esse é um arsenal moderno e que deve ser colocado à disposição da população assim como outras ferramentas que podem vir como telesaúde ou seja esse hub que a farmácia pode se tornar entrando na atenção primária é fundamental para a gente mudar o padrão de cuidado que a população precisa brasileira precisa ter a gente pode melhorar e a gente pode fazer realmente uma transformação desse cuidado com a saúde que nós temos no Brasil muito obrigado é muito pouco tempo obrigada próxima manifestação do senhor Hindenburg Cruvinel Olá boa tarde a todos meu nome é Hindenburg Cruvinel eu sou membro do Getac de análises clínicas do Conselho Federal de Farmácia e eu queria antes de tudo parabenizar e cumprimentar toda a equipe técnica da Anvisa no nome do doutor Alex Machado eu queria trazer doutora Gisele algumas coisas nesse primeiro tópico nesse primeiro bloco é que são salutares a todos nós que estamos vivenciando nesse momento primeiramente parabenizar por dois tópicos fundamentais a definição vem acompanhando isso desde 2018 2019 então esse desenho essa escrita esse script do serviço tipo 1 em farmácias como impedir vetar a coleta venosa ver de encontro com os anseios da categoria vidro lumbrando tipicamente o bem-estar e a seguridade biológica do paciente e também a vetar esses exames realizados de forma EAD é lógico que é um termo pejorativo que eu estou usando essa realização em loco ela é fundamental para realmente ser um serviço farmacêutico o que estava acontecendo era tirar da mão do farmacêutico esse momento ímpar de sua atuação jogando para outros profissionais trazendo outros profissionais de outra categoria para dentro da própria farmácia então eu parabenizo a equipe técnica por esse desenho eu quero que trazer uma informação importante que é o desenho que vocês fizeram de poste coleta e laboratório clínico nesse momento doutora Gisele eu vivenciando aqui na ponta onde eu tenho o pé na instituição acadêmica na instituição classista e na vida privada está ocorrendo já há mais de três anos um drible da vigilância sanitária onde as pessoas que abrem laboratório abrem postos de coleta eles apresentam um documento X para a vigilância sanitária local como por exemplo um posto de coleta a vigilância vai até o seu local vislumbriza faz um vislumbre faz a fiscalização do local avalida a estrutura que tem na escuridão da noite eles transformam aquele documento aquele documento societário aquele documento da contabilidade num laboratório clínico e também o inverso eles montam um laboratório clínico sem nenhum equipamento dentro traz para a vigilância sanitária a vigilância vislumbra aquilo isso aqui é um laboratório clínico mas não tem equipamento A não tem equipamento B não tem equipamento C não não tem mesmo assim ela aprova porque não traz complexidade então comungando essas informações com a fala o sofrimento do doutor Cássio Galo eu quero dizer para a doutora Gisele que o setor das análises clínicas está adoentado todos os nossos colegas que a gente contacta pelos grupos de análise clínica do Brasil estão com síndrome de ansiedade generalizada com depressão somatizando doenças físicas porque está vendo seu ganha-pão possivelmente correr pelo ralo não é só um fechamento de trabalho um sindicato dos analistas clínicos nós estamos vendo pessoas quererem colocar a mão num setor que era estritamente rica em tecnologia vou ter que te interromper porque a gente tem mais participantes já terminou o tempo obrigado pela participação obrigado vamos chamar o próximo inscrito o senhor Roberto Cancherini Roberto gentileza habilitar a sua câmera e microfone eu já está eu já estou saudar então o diretor Alex os demais diretores da UVISO corpo técnico e ressaltar sim para benizar o diretor Alex por ter dado sequência nessa demanda levado adiante depois de muito tempo que a gente vem conversando entre todas as partes envolvidas é uma discussão que a gente precisava vencer depois de tudo que a gente passou pela pandemia quero ressaltar que a lei 3021 foi um grande avanço ela transformou farmácia em estabelecimento de saúde e ela nos permite então de fato fazer o acompanhamento farmacoterapêutico e o rastreamento em saúde e é muito que elas possuem e aqui eu falo também em nome da eu sou gerente de serviço de saúde da rede de farmácia São João e também sou membro da comissão científica do conselho federal de farmácia a gente entrega muitos resultados de qualidade a gente se preocupa muito com a qualidade dos testes prestados nas farmácias a gente com essa nova redação que a Anvisa está nos proporcionando a gente vai conseguir rastrear pessoas que a gente sabe que não estão diagnosticadas e não frequentam o sistema de saúde atualmente são pessoas que entram nas farmácias mas são pessoas que estão à margem principalmente as que não tem plano de saúde e a gente tem a noção da responsabilidade que a gente está recebendo mas a gente sabe também que a gente vai inserir muita gente dentro do sistema público de saúde principalmente com o encaminhamento adequado aos médicos com o nosso exame que é estritamente de triagem sem fins diagnósticos que não substituem o laboratório de análises clínicas nós vamos encaminhar esses pacientes para o médico e o médico vai demandar seus exames necessários do seu paciente para o laboratório então a gente vai ser um grande gerador de demanda para os laboratórios para inserir as pessoas no sistema de saúde e quero ressaltar também que a gente viu com muito bons olhos as exigências de qualidade dos exames que a nova redação traz no texto é uma preocupação muito grande nossa a qualidade do serviço prestado e essa nova redação está nos contemplando exigindo da gente o mesmo que é exigido dos laboratórios ou seja a gente vai nivelar por cima a qualidade do serviço prestado e vai agregar o potencial dos farmacêuticos clínicos que trabalham hoje dentro de drogarias para eles poderem de fato serem profissionais de saúde e contribuir com o engrandecimento do sistema de saúde brasileiro é isso obrigado Gisele a palavra está com você muito obrigada eu acho que as falas de todos os participantes demonstram o desafio que é trabalhar nessa proposta digamos assim em determinado sobre determinado ponto de vista uma proposta conservadora considerando os tipos de exames que nós a princípio colocamos na minuta como autorizados a serem realizados em farmácia e consultórios o senhor Júlio Félix mesmo falou disso em relação a que esse conservadorismo digamos assim em relação aos testes eles não refletem a realidade de hoje depois nós recebemos em contrapartida a manifestação a manifestação de outros participantes de outros participantes falando o quão difícil hoje é fiscalizar esses estabelecimentos de desafio que é para as vigilâncias sanitárias nós estamos cientes hoje e nós estamos cientes que mesmo hoje a resolução tal como ele está posta 302 restringindo por exemplo posto de coleta um laboratório esses esses problemas eles surgem devido também a uma fragilidade né na contratualização né que foi um diagnóstico que nós fizemos em diversas conversas com vários com vários setores com vários entes né por isso que nesta proposta nós estamos dando uma importância né dando luz digamos assim a importância do estabelecimento de todos os requisitos no contrato que é estabelecido entre postos de coleta e laboratório e e também embora a resolução ela tem um papel muito importante principalmente para a atuação das vigilâncias sanitárias né no sentido de de exigir né e punir né quem não segue as normas sanitárias adequadamente é há uma questão importante a ser colocada que o posto de coleta ele tem como atividade principal é aquelas é prestadas no âmbito de contratualização com o laboratório clínico né então só queria trazer a luz um outro aspecto de que uma vez que um posto de coleta né não está não está procedendo de maneira adequada ou não está atendendo os ciclos sanitários de maneira adequada né é ele não não deve ser né qualificado para um laboratório clínico para realizar a fase pré-analítica né então assim é uma é um é um é um é um é um é um desafiador né é eu espero que todas as contribuições estão sendo colocadas aqui na manifestação oral estejam no no formulário com as né com as referências e e para nossa análise e não tomando mais o tempo é que pode passar para o próximo bloco por favor vamos retornar agora com o senhor Wilson Schoenick vocês conseguem me escutar agora? agora sim muito bem eu queria cumprimentar o diretor Alex Campos a equipe da GGTS pelo trabalho realizado e agradecer as oportunidades que foram concedidas a Abramed durante a revisão dessa RDC pela limitação do tempo eu vou destacar poucos pontos sobre a assinatura de laudos aqui já mencionada nós consideramos a proposta da Anvisa muito satisfatória e amparada pela atual legislação trazendo segurança para todas as partes interessadas a realização de testes rápidos em farmácias e consultórios gerou preocupação e muita discussão eles não devem servir como uma simples conveniência para a realização de exames sem pedidos médicos devem ser realizados por pessoas comprovadamente capacitadas sob condições de boas práticas com controle de qualidade e nós consideramos esse tema bem endereçado pela GGTS mas merece atenção a realização desses exames em hospitais em muitos países esse vínculo com laboratórios clínicos em hospitais é exigido como aliás já consta da RDC de 2005 isso assegura confiabilidade nos resultados que vão influenciar decisões médicas um outro ponto se refere à inclusão na RDC de exigência de licenciamento específico de clínicas para atividades de postos de coleta não sendo admitido uma licença genérica como hoje hoje não existem condições mínimas em clínicas onde são coletadas amostras e nós entendemos que as mesmas condições exigidas para licenciamento de postos de coleta laboratorial deveriam também ser exigidas para clínicas porque trazem risco e hoje estão totalmente fora do controle de autoridades sanitárias além de darem margem a desvios éticos entendemos que a Anvisa tem competência para mudar esse quadro perverso um outro ponto se refere a exames toxicológicos é preciso garantir mais do que uma simples rastreabilidade e sim uma cadeia de custódia que assegure a integridade da amostra e elimine possibilidade de fraudes que tem sido objeto de apurações policiais Abramed defende que a coleta dessas amostras seja realizada apenas em postos de coleta e laboratórios credenciados por órgãos competentes em relação a infraestruturas de serviço tipo 1 a nota técnica menciona a metragem de 3.6 metros quadrados e um estudo arquitetônico foi aqui apresentado nós consideramos útil e necessária a inclusão dessa metragem na normativa e por fim consideramos muito importante e solicitamos que seja autorizado que postos de coleta dirigidos por médicos farmacêuticos biomédicos e biólogos possam coletar e receber amostras para exames anatomopatológicos encaminhando essas amostras a laboratórios dirigidos por médicos patologistas essa já é uma prática e qualquer vedação a isso impactará no acesso da população a esses exames muito obrigado o próximo senhor João Dias gentileza falar nome e instituição senhor João gentileza habilitar boa tarde me escuta doutora sim ok meu nome é João Beri sou diretor de serviço de saúde nas farmácias PagMenos eu quero dizer que é muito importante essa abertura esse diálogo e essa minuta mostra uma grande evolução do sistema de saúde brasileiro então nós da PagMenos que temos 1.600 estabelecimentos e temos 1.000 consultores farmacêuticos acreditamos e trabalhamos para o acesso de serviços básicos de saúde para a população sendo responsável e seguro obviamente tendo a conveniência como importante pilar para o paciente consumidor o ponto dessa 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 minuta no que tange a integração da relação entre os entes é super importante porque essa integração essa relação vai reforçar ações de centralidade no consumidor paciente farmácia laboratório não podem ter um muro separando estamos falando do ecossistema de saúde brasileiro nós da PagMenos temos mais de 4.000 farmacêuticos treinados ou em vias de treinamento por uma equipe especializada de profissionais de saúde e isso é super importante para atingir especialmente áreas que tem um serviço precário de saúde interior do nordeste interior do norte do país temos municípios que não tem um acesso a saúde básico e as farmácias como dito anteriormente tem uma enorme capilaridade que pode contribuir para o sistema de saúde brasileiro especialmente reduzindo custos então fica minha contribuição em relação sendo favorável a essa minuta da RTC tá obrigado finalizou o bloco né o cara só para confirmar é eu gostaria de nós temos mais uma manifestação do senhor Alderir desculpa pode prosseguir obrigado senhor Alderir pode habilitar sua câmera microfone por favor já está liberado senhor Alderir nós vamos passar para a Valquíria então daqui a pouco a gente chama o senhor Alderir novamente tá não estamos conseguindo comunicação com ele nós chamamos a senhora Valquíria na cana boa tarde a todos vocês me escutam todos me escutam alô perfeitamente perfeito então boa tarde meu nome é Valquíria e eu falo da empresa DASA eu tenho primeiro gostaria de parabenizar aqui a Anvisa pelo trabalho realizado pelo ângulo debate pela qualidade técnica do trabalho tem alguns pontos para complementar a fala do doutor Wilson primeiro no que se refere ao serviço tipo 1 tem uma questão específica para exame de anatomia patológica que seria necessário fazer uma vedação para que farmácias realizem esse tipo de exame uma vez que se refere a uma atividade médica consultórios tem o médico se tiver um médico profissional patologista para realizar essa atividade podem realizar mas no caso farmácias não podem também no que se refere a serviços tipo 1 tem uma necessidade de uma previsão específica para se ter um licenciamento para a realização de exames de análises clínicas quando os serviços tipo 1 assim o efetuarem e quando houver a necessidade da realização de exames de análises clínicas mediante supervisão o licenciamento deve ser realizado mediante a vinculação no laboratório clínico com um responsável técnico na localidade para apoiar a supervisão desses exames ainda no que se refere a questão dos serviços tipo 1 na minuta apresentada foi sugerida aqui uma mesma sala para coleta e processamento o que nós sugerimos uma revisão tendo em vista que há um significativo aumento de riscos de contaminação cruzada quando há essa junção da sala especialmente na coleta capilar nossa sugestão é que sejam salas separadas e por fim no que se refere a central de distribuição os laboratórios que são serviços tipo 3 utilizam muitas dessas unidades para muitas vezes principalmente para centralização de carga sem qualquer tipo de manipulação do material biológico e nesse caso nós sugerimos que haja um único responsável técnico do laboratório clínico que assuma também a responsabilidade pelo CD sem a necessidade de que haja uma previsão 24 horas dentro do estabelecimento esses são os meus pontos obrigada design agora sim com você agradeço a contribuição de todos colocaram pontos bem relevantes inclusive que nós já tínhamos identificados como oportunidade de melhoria ao texto em relação fazendo destaque à questão dos exames de anatomia patológica ao encontro do que a doutora Cristiane Giordano já havia enfatizado no seu voto e depois de trabalharmos no âmbito da GGTS nós verificamos que realmente esse setor ele tem várias peculiaridades que vai desde a coleta da amostra biológica até a questão da central de distribuição que seria entreposto ou intermediário até as condições para armazenamento das amostras então só antecipando que internamente nós já estamos projetando trabalhar num instrumento regulatório específico ou seja uma resolução ou uma INN que contemple as especificidades dos laboratórios de anatomia patológica dos exames que não são alcançados por essa minuta que dá as diretrizes gerais e nesse momento com certeza as sociedades representativas e outros atores impactados serão chamados a construir conosco esse 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 texto esse instrumento em relação ao licenciamento dos consultórios que o Wilson pontuou eu acho que é importante para a gente que uma das nossas preocupações é não intervir nesse mercado que já tem uma dinâmica e como o diretor Alex falou tem uma experiência de sucesso o mercado o setor de análises clínicas do Brasil funciona e funciona com muita qualidade então se for possível né nos iniciar de informações em relação a esse ponto então eu passo para priorizando né as manifestações dos senhores eu faço a palavra para para quem continuar o chamamento dos interessados nós vamos retornar com o senhor Alderir vamos testar o microfone e a câmera senhor Alderir vamos para o próximo então senhor Marcos Machado boa tarde está me ouvindo sim boa tarde bom meu nome é Marcos Machado sou farmacêutico bioquímico também ex-presidente do conselho regional de farmácia de São Paulo atual conselheiro e também membro da comissão de análises clínicas queria também parabenizar e agradecer a Anvisa por todo esse debate por toda essa participação e fazer algumas contribuições aqui que me preocupam um pouco talvez o doutor Gisele possa explicar e deixar mais claro um pouco sobre alguns itens no artigo 6º a Anvisa definiu o que é um supervisor de pessoal técnico que até então nós não tínhamos essa definição mas não ficou claro para mim algumas coisas por exemplo a farmácia e também o laboratório pode ter supervisão de laboratório mas principalmente no caso das farmácias quem será o responsável pelos exames o responsável técnico ou o supervisor isso para mim não está claro até porque lembrando que os profissionais podem ter registros em conselhos profissionais diferentes eu queria esclarecer um pouco mais isso que isso para mim está um pouco confuso a questão do consultório isolado também não está claro para mim mas eu vi na apresentação que isso vai ser definido melhor então ok sem problema o serviço tipo 1 me deixou algumas dúvidas em relação a execução do serviço no artigo 9 diz que os exames de análises clínicas que requeram instrumentos para leitura interpretação e visualização é proibido realizar esse tipo de procedimento é proibido realizar também exames de análises clínicas que requeram instrumentos para leitura interpretação e visualização dos resultados mas no artigo 10 está lá e situa-se do disposto do inciso 1 do artigo 9 a realização de exames que requeram o uso de instrumento quando estabelecido o contrato de supervisão com o serviço tipo 3 e desde que atendido alguns requisitos que vem abaixo eu sinceramente eu não consigo entender por que disso né qual que é a diferença se os exames serão realizados na farmácia qual que é a diferença de ter ou não supervisão para realizar com equipamento que seja para resultados reagente e não reagente eu confesso que não consegui entender qual o objetivo de liberar para determinados procedimentos e depois aliás de proibir e depois de situar a realização quando tem supervisão eu sinceramente não vejo sentido nisso não vejo muita lógica e também no artigo 15 aí quando classifica o serviço como tipo 2 tá lá ao serviço tipo 2 é proibido realizar leitura interpretação e visualização remota dos resultados de exames de análises clínicas executado no âmbito do serviço também não vejo sentido porque o poço de coleta tem condições totais tem profissionais inclusive capacitados para realizar exames não são apenas coletores temos profissionais que podem realizar exames então não vejo sinceramente qual é o motivo de liberar a realização de exames em farmácia ok mas consultório médico e não liberar a realização no poço de coleta eu acho que isso é um fator limitante e que não vejo propósito nenhum sinceramente nem causa surpresa só para terminar eu também tenho uma dúvida que é a última cadê está aqui responsável técnico ok o artigo 65 também fala do serviço tipo 3 deve incluir no seu plano de gerenciamento de tecnologia os instrumentos utilizados para a realização de exames de análises clínicas pelo serviço tipo 1 e tipo 2 com o qual mantém contrato de supervisão só ficou uma dúvida para mim também que é em relação a consultórios também vai poder ter contrato de supervisão e realização de exames em consultórios os laboratórios vão poder manter contrato de supervisão em exames em consultórios médicos então essas são as dúvidas que eu tenho que eu acho que é importante que a gente possa discutir obrigado vamos chamar o próximo que é o senhor Alexandre Magalhães boa tarde Alexandre Magalhães farmacêutico da vigilância sanitária do estado do Mato Grosso minhas perguntas são bem objetivas vou ser breve na minha fala a primeira questão é se a atualização nossa revisão da RDC 302 vai caminhar realmente para e passo com a revisão da RDC 44 de 2009 das farmácias por conta dos exames que são previstos lá na RDC 44 que com a revisão do 302 dá uma mudança bastante significativa uma outra questão que eu verifiquei na proposta é sobre a exigência dessa área de recepção que pode ser compartilhada dimensionada de acordo com a demanda é o mesmo texto que traz a RDC 197 dos serviços de vacinação humana e essa com o fiscal sanitário nas inspeções nas ações até mesmo nas análises de projetos arquitetônicos fica delicado para a gente fazer uma análise do que é essa de acordo com a demanda porque isso ele é muito muito volátil então ele é um item obrigatório mas é um item que é difícil de se fazer uma mensuração para a gente que atua aí na fiscalização e um outro ponto que me chama atenção é sobre os contratos na construção dos serviços da organização dos laboratórios com os laboratórios de apoio com o encaminhamento dessas amostras se tem alguma previsão de regulamentar esse transporte mais esses contratos de maneira mais clara entre os laboratórios de análises clínicas e os laboratórios de apoio principalmente também quando a gente tem muitos postos de coleta que abrem muitas empresas que abrem compostos de coleta por ter uma regra uma exigência mais simples do que um laboratório de análises clínicas ele se abre com um posto de coleta se licencia com um posto de coleta mas ele faz contrato com um laboratório de apoio e ele acaba sendo na prática funcionando como um laboratório normal ele é um laboratório um posto de coleta que contrata um laboratório de apoio e faz a coleta e manda todos os materiais para o laboratório de apoio não processando nenhuma amostra então isso tudo eu vejo como ainda bastante dificultoso e ainda misturando agora aí com as farmácias e com os consultórios também esse vínculo com o supervisor com os laboratórios de apoio como vai ficar tudo isso dentro dessa nova estrutura de legalidade de regulamentação que nós estamos vendo aqui obrigado chamamos o próximo senhor Barcelos gentileza habilitar a câmera e o microfone senhor Barcelos Gisele a gente não está conseguindo falar com o senhor Barcelos vou chamar o próximo senhor Jorge Alberto alô estão me ouvindo estamos bem boa tarde meu nome é Jorge Alberto chefe sou o diretor da LAS laboratórios associados realmente gostaria de cumprimentar a doutora Gisele e a sua equipe do GGTS e o doutor Alex pelo profissionalismo que vocês estão conduzindo a CPM o tempo é muito escasso e em cima desse tempo escasso eu gostaria de tratar sobre o tema acho que mais relevante do ponto de vista dos laboratórios no país que é a desassistência aos serviços dos laboratórios dos clínicos da população se nós olhar com atenção esses poucos minutos que me restam nós primeiro temos que dizer o seguinte nós discordamos da nova minuta quando as definições do posto de coleta pois ela define que o vínculo possa ser societário ou contratual a um serviço tipo 3 de modo que posto de coleta não filial tenha autonomia contratar qualquer laboratório de apoio permitindo que esses postos de coleta se tornam empresas e serviços independentes laboratórios de fachadas é justamente que o Alexandre da vigilância do Mato Grosso trouxe no passo anterior aqui insistimos que os postos de coleta tipo 2 tenham vínculo societário com a matriz e sejam filiais não há equidade de exigências em relação ao que é solicitado para um posto de coleta não societário em um laboratório de análise concorre pelo mesmo mercado justamente que o Alexandre falou para os laboratórios portaria 50 para os postos de coleta salinha de 3,6 metros custos infinitamente mais baixos de implantação e manutenção para empresas do tipo posto de coleta com vínculo contratual do que laboratórios que são as filiais custos maiores de infraestrutura funcionário aparamento tecnológico gestão supervisores etc a Anvisa estimula a Anvisa estimula dessa forma o fechamento dos laboratórios de menor e médio porte é mais execuível economicamente ser posto de coleta tipo 2 contratando apoio do que ser laboratório são mais do que 12 mil laboratórios no país que levarão a demitir milhares de profissionais desestruturando o setor a Anvisa com esse texto da minuta promove a desassistência dos serviços aos serviços médicos pois os laboratórios de porte menor e médio que estão espalhados nos 5.570 municípios é que atende as urgências dos hospitais nos pronto atendimentos e nas pequenas clínicas não dá para fazer exame de urgência em outro estado como fica a assistência aos serviços médicos de exames que deverão ser feitos e realizados em curto espaço de tempo propomos também uma nova análise de impacto regulatório pois a Anvisa mudou substancialmente o texto da minuta da proposta inicial da consulta pública em 31 de agosto de 2020 a nível técnico propomos a esta autarquia que leia com atenção o documento enviado e protocolado pela LAS da terceira diretoria contestando a nota técnica 27 do GGTS pela riqueza de informações com vasta bibliografia com que trata a questão da etapa penalítica interferentes com muito cuidado nesta se verifica que postos de coletas com vínculo contratual serão objeto de críticas pela sua incapacidade e estão sendo de tratar a fase pré-analítica porque não são laboratórios que atuem em suas filiais não existe gestão direta do laboratório de apoio sobre o pré-analítico realizado pelo posto de coleta com vínculo atual só um minutinho só tem que concluir isso aqui pessoal isto é utopia vai ficar no papel sem fiscalização o estado não tem como atender essa demanda fica um pro forma que avisa que está cheia de ótimas intenções vai promover a regulação econômica do mercado setorial como fica um visa em sua essência e protagonismo frente a tantas evidências que isto não está correto o custo maior quem tem maior custo nas atividades análises clínicas no país os laboratórios de apoio que não querem abrir filiais nas clínicas médicas pois isto implica em gasto na implantação e manutenção ou o custo da desassistência da atividade no setor pela inviabilidade econômica o que teremos no horizonte muito obrigado Gisele palavra está com você muito obrigado pela contribuição de todos em relação a ido para alguns pontos porque alguns eu acho que poderão ser explicitados no formulário ser mais inteligentes com maior clareza em relação a vinculação com o laboratório com o serviço tipo 3 no caso de equipamentos com uso de instrumentos pelo serviço tipo 1 falando novamente nós fomos nós estamos sendo conservadores em relação aos testes realizados no serviço tipo 1 no sentido de tentarmos tomar todos os cuidados para a realização de testes neste ambiente tanto que foi definida infraestrutura os requisitos técnicos e o motivo dessa vinculação seria a questão da calibração desses equipamentos de manutenção e porventura o treinamento técnico necessário para a operação deste equipamento embora isso esteja no manual do fabricante e que nós entendemos que seria o suficiente já que o serviço tipo 1 vai ser realizado por profissional legalmente habilitado então seria uma vinculação para uma supervisão técnica né cujos termos serão estabelecidos nesse contrato em relação aos pontos que serão objetos dessa supervisão mas é um ponto interessante né e que eu acho importante que todos os setores né as farmácias né os laboratórios nos coloquem né coloquem esse ponto se essa essa visão né que nós estamos colocando na norma se essa preocupação que nós estamos tendo né se é algo que procede ou não em relação a essa questão do vínculo né estamos no esse seria o caminho mesmo em relação a a aos pontos trazidos pelo pelo Alexandre da visita de Mato Grosso realmente foi bem objetivo e foram muito importantes os pontos levantados tá e nós vamos já está registrada essa essa contribuição né em relação ao dimensionamento da sala de recepção nós realmente nós alinhamos ao que está na 197 hoje né na LDC que trata da sala de que trata de vacinação e da qual nós temos um feedback né um resultado bastante positivo em relação a efetividade né da resolução então a princípio nós mantivemos tal como tal texto mas nós estamos cientes dessa dificuldade em relação ao andamento da 44 é realmente a a 44 ela está em fase de de consolidação das contribuições mas a o a e l o análise de impacto regulatório realizado é durante a o processo regulatório da 44 ela já apontava né pra esse pra esse caminho digamos assim foi feito uma um questionamento uma consulta dirigida às visas é questionando acerca dos serviços realizados na farmácia mais predominantes né e objetos de verificação e em primeiro lugar ficaram os os serviços de de AC nas farmácias né apontando que há uma demanda né por esse tipo de de acesso e inclusive nós temos ciências de de uma insegurança jurídica em relação a isso porque já estão né é o assunto todas tem todas as preocupações colocadas é mas nós já sabemos que já estão né é já existe essa essa demanda e já existe algum estabelecimento que já realizam exames com base em decisões judiciais então nós como já colocado por um por um representante essa resolução visa também a da segurança jurídica em relação a a vinculação entre o posto de coleta e o laboratório clínico esse assunto nós estamos discutindo desde o início da revisão da norma né hoje a nossa preocupação é não impactar na não impactar no na dinâmica hoje né dos exames de análises clínicas hoje a 302 vigente desde 2005 ela ela fala de vinculação né ela não restringe né se o vínculo deve ser social societário ou contratual né de modo que realmente seria uma é digamos assim uma inovação em relação a resolução de gente essa essa restrição embora eu entenda todas essas essas colocações então eu acho muito importante no quando falado da fase pré-analítica que realmente é uma fase crítica que realmente sejam trazidas assim as referências né que relacionem né o tipo de vínculo ao a segurança né técnico sanitário né que no âmbito da né das nossas pesquisas né embora a gente tenha realmente verificado com certeza que a fase pré-analítica é muito importante e crítica é a questão da da vinculação né não surgiu como um 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 ponto assim em relação a um ponto congente em relação a qualidade né do serviço prestado e nessa proposta de minuto nós inclusive estamos colocando a questão contratual é a questão da responsabilidade do serviço tipo 3 sobre os contratos muito fortemente né que o o serviço tipo 3 independente do poste coleta contratar o laboratório o laboratório contratar o poste coleta o o serviço de o laboratório tem que qualificar né a prestação desse serviço mas todas essas informações são muito importantes e e nós esperamos recebê-las né na forma de referência com o cartas todas as cartas todos os ofícios recebidos estão sendo estão sendo avaliados mas só para colocar que de modo algum a gente né pretende tá né a gente pretende né estimular né um impacto negativo nas para os laboratórios inclusive nós estamos definindo né a infraestrutura do poste de coleta os tipos de exames que podem ser as atividades que podem ser realizadas e estamos abertos todas as contribuições vão ser avaliadas dando continuidade vamos chamar as próximas três inscrições vamos tentar novamente com o senhor Barcelos gentileza ligar o microfone e câmera eu acho que ele está com algum problema técnico vou chamar a próxima então senhora Raquel Birk Ara Raquel pode habilitar a sua câmera e microfone olá boa tarde eu sou a Raquel eu sou do Biosofia Laboratório da cidade de Estrela no Rio Grande do Sul eu gostaria de aqui me colocar concordante e endossar exatamente o que o doutor Jorge Dallaz falou tá bom as colocações dele me trouxeram uma luz a muitas preocupações que a gente já tem quero reforçar que há uma discordância muito grande entre o que se tem como realidade no que é realizado nas farmácias né onde existem grandes farmacêuticas e farmácias que utilizam o seu espaço como um grande supermercado não existindo um espaço adequado para pessoas por exemplo que tem covid a pessoa foi lá comprar um picolé e a pessoa do lado tá com covid né e aí um faz exame e um tá indo lá comprar comida não existe um espaço restrito para o tipo de testagem que é feita essa delimitação que existe dentro da farmácia ela deveria ser muito mais coerente outra preocupação que eu deslumbro muito é a questão de que dentro de uma farmácia existem exames sendo realizados por eu não sei qual tecnologia mas se nota muito semelhante a empresa Teranos que nos Estados Unidos foi uma grande fraude em que a pessoa tira uma gotinha de sangue e faz exames de colesterol triglicerídeos e entre outros através de um aparelho então que regras são essas que o laboratório precisa fazer todo um procedimento de qualidade estar adequado a esse perfil mantendo todas as regras para que haja uma boa um bom funcionamento dos seus aparelhos e existindo essa realidade dentro de farmácias aqui na minha região eu vejo muito isso em que a Anvisa talvez tenha deixado as portas abertas com a sua escrita dentro desses parâmetros que trazem aí então vejo que a realidade dos pequenos laboratórios como o meu é uma realidade distante desses grandes laboratórios desses grandes farmacêuticas e questiono o meu maior questionamento é onde está a responsabilidade para que se realize testes de covid como se fosse num supermercado em vez de uma farmácia que esteja adequada para realizar um teste de covid há realmente uma rigorosidade técnica com o cuidado para a vida dessa pessoa então desculpa que eu estou comentando muito mas a fala das empresas farmacêuticas ela é muito linda mas ela destoa da realidade do que acontece no dia a dia vamos chamar o próximo senhor Rafael Espinhel gentileza habilitar a câmera e o microfone olá me ouve sim sim obrigado bom eu sou Rafael Espinhel sou presidente executivo da BC Pharma primeiro eu gostaria aqui de parabenizar a iniciativa da audiência pública desde já em nome da nossa entidade a BC Pharma que é uma entidade nacional que representa mais de 25 mil farmácias associadas registre-se de todos os perfis redes de farmácias farmácias ligadas ao associativismo farmácias independentes que são aquelas enquadradas no simples nacional micro e pequenas empresas reconhecer o brilhante trabalho realizado pelo diretor Alex Machado pela doutora Gisele toda a equipe da terceira editoria da Anvisa ao qual aqui eu quero externar nossos cumprimentos de fato aqui trata-se de um trabalho primoroso extremamente técnico no processo regulatório que reforça o diálogo com todos os atores envolvidos como ocorre nesse dia através dessa audiência pública como os colegas que me precederam colocaram nosso país possui hoje atualmente mais de 90 mil farmácias sendo que dos 5.568 municípios 5.502 possuem farmácias ou seja nós temos uma ampla capilaridade e uma cobertura promovida pelo setor atingindo mais de 99% dos municípios do nosso país por essa razão eu acredito e considero oportuno salientar que as farmácias pela sua capilaridade e distribuição geográfica e o farmacêutico profissional pela sua competência e disponibilidade representam frequentemente a primeira possibilidade de acesso ao cuidado da saúde nesse sentido eu quero registrar a importância do texto apresentado em especial ao ponto que dispõe sobre as farmácias serem classificadas como serviço tipo 1 quanto a realização da atividade de IAC e minha foi preconizado na lei 3.021 de 2014 não quero me alongar com relação até pelo tempo mas a lei 3.021 trata-se de uma revolução com relação ao conceito da farmácia como estabelecimento de saúde elencando ela como unidade de prestação de serviço de assistência à saúde assistência farmacêutica de orientação sanitária coletiva e individual a Abcefarm ela considera a proposta apresentada importantíssima porque fortalece a ampliação dos espaços das farmácias para o cuidado e a atenção à saúde da população e nós não temos dúvida que a norma produzirá como um dos efeitos a melhora no cuidado dos pacientes de uma forma exponencial bem como ela potencializará os processos de análises epidemiológicas que são muito importantes para o nosso país nós acreditamos que o redirecionamento da assistência farmacêutica no nosso país ele requer uma mudança de paradigma em especial para uma concepção que esteja centrada no paciente usuário do serviço utilizado pelas farmácias o que de fato a norma se propõe e que ela efetivamente vai realizar conhecer os fatores de risco para a saúde adotar as medidas para melhorar o estilo de vida de fato ele pode garantir uma longevidade com a autonomia das pessoas é o que nós entendemos a Abcefarm com a proposta em discussão ela vai propiciar alfincar de vez as farmácias e os farmacêuticos como atores essenciais no processo de forma de fortalecimento de atenção primária à saúde no nosso país grande relevância para a prática de saúde no nosso país então aqui eu quero deixar registrado em nome da Abcefarm o nosso manifesto de apoio à proposta apresentada e vamos reforçar com relação alguns pontos do formulário muito obrigado Obrigada chamamos agora a senhora Renata Rothbart Oi pessoal boa tarde a todos e todas primeiramente parabéns ao pessoal da Anvisa do diretor Alex a Gisele e toda a equipe da terceira diretoria pela iniciativa e por reconhecerem a necessidade de revisão dessas normas que a gente está tratando aqui tanto de serviços laboratoriais quanto farmacêuticos eu tenho uma sugestão que na verdade é bem pontual aqui em relação ao uso de softwares nesse ambiente principalmente de serviço laboratorial eu me deparei ao longo do último ano depois da publicação da norma de softwares médicos da Anvisa com alguns questionamentos a respeito da utilização de softwares nesse ambiente laboratorial especificamente os sistemas de informação laboratorial que tem features muito parecidas independente do fornecedor que está disponibilizando esse tipo de sistema se esse tipo de software se encaixaria na definição de softwares American Device ou não a gente já teve no perguntas e respostas da Anvisa alguns posicionamentos a respeito desse tema e a minha sugestão seria acrescentar e deixar pacificado já nessa nova norma justamente esses entendimentos sobre quando que esses sistemas de informação laboratorial serão considerados softwares médicos e quando que eles não serão para evitar que no futuro a gente tenha enfim uma interpretação equivocada a respeito desse mesmo tema eu separei aqui as perguntas no Q&A que a Anvisa já lançou sobre esse tema são as de números 72 81 e 40 foram nessas perguntas que eu identifiquei esse tema de sistema de informação laboratorial e alguns posicionamentos que a Anvisa já mencionou então a sugestão seria consolidar tudo isso para evitar uma interpretação diversa no futuro é isso muito obrigada obrigada antes de passar a palavra para a Gisele gostaria de lembrar a todos para preencher a lista de presença que está no link já postado tanto no PIR quanto no chat do evento Gisele com você obrigada 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 Renato por essa contribuição realmente esse assunto ele tem até interface com a GGTPS nós podemos trabalhar no sentido de deixar isso mais claro em relação a a fala da Raquel eu agradeço pelo posicionamento e eu só queria reforçar que no serviço tipo 1 não poderão ser usados não poderão ser utilizadas as metodologias em house e que todos os testes produtos diagnósticos in vitro eles têm que estar registrados no final e que que hoje a 377 de 2020 como ela foi publicada num contexto de excepcionalidade urgência realmente ela ela permite né que a testagem de covid nas farmácias sem que haja né uma verificação prévia pelas visas e ela não 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 estabelece uma 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 infraestrutura tal como estabelece agora o serviço tipo 1 então a gente espera que com esses com esses requisitos né inclusive e talvez até restringindo os exames que estão hoje ocorrendo né na farmácia com essa com esses com esses com esses critérios né estejam assegurados né a segurança do paciente dos profissionais de todos que circulam na farmácia e vamos levar assim as suas contribuições tá pra dentro da GGTS pra diretoria eu agradeço também ao ao Rafael pela pelas colocações e eu gostaria de passar a palavra pra Daniela Marreco que é adjunta da terceira diretoria se teria né considerações a fazer em relação a este primeiro bloco boa tarde Gisele que agradeço a vocês por passarem a palavra a gente encerrar esse primeiro bloco pela pela quantidade de participantes mãos levantadas eu sei que ainda existem várias contribuições espero que a gente consiga até o final ouvir todos porque tá sendo muito rico e a gente tá conseguindo entender bastante essa realidade colher os subsídios necessários para que a gente possa aprimorar a proposta nessa etapa do processo regulatório que era o nosso objetivo aqui hoje né então inicialmente eu queria reforçar o agradecimento a todas as falas a todas as contribuições que a gente tem recebido não só como fruto dessa audiência mas desde que começou o pedido de vista pelo diretor Alex em que a gente tem sido bastante guarnecido de diferentes contribuições diferentes informações e dos mais diversos atores que atuam nessa área de diagnóstico laboratorial no Brasil e isso tem nos ajudado muito na construção dessa proposta que como a Gisele colocou muito bem é um desafio mas que a gente passo a passo tá vencendo e tá tentando trazer uma proposta que como o diretor Alex colocou no início não impacte um serviço que hoje funciona muito bem no Brasil mas que possa também acompanhar os avanços que são inerentes a esse campo que tem acontecido mundialmente também então só pra encerrar esse primeiro bloco eu queria colocar alguns aspectos após ouvir aqui todas as falas e a apresentação da Gisele também reforçar que por mais que a gente tenha esse avanço a inclusão dos serviços tipo 1 que são as farmácias e os consultórios isolados como pontos possíveis de realizar alguns tipos de exames a gente tem trabalhado continuamente pra que a minuta deixe bastante clara a diferenciação né a diferenciação entre o que é um serviço tipo 1 e o que é o serviço tipo 3 o que é o laboratório clínico a gente pretende que essa minuta deixe muito claro que o laboratório ele permanece como o eixo central ele permanece sendo o indutor da política de qualidade é por isso que tem a previsão do contrato de supervisão no caso da utilização de instrumentos pra realização de exames no âmbito dos serviços tipo 1 tudo isso pra reforçar o papel dos laboratórios o papel do serviço tipo 3 e a gente continua aqui melhorando aprimorando o texto pra que isso possa ficar bastante claro então eu queria reforçar que esses testes realizados no âmbito dos serviços tipo 1 são exames que pretendem cumprir uma etapa de triagem uma etapa de rastreamento mas de que forma nenhuma isso deve impactar e a gente tem estudado muito o cenário de outros países a literatura científica também isso de forma alguma deve impactar os laboratórios clínicos isso porque é uma porta de entrada então cada vez mais a pessoa se preocupa com o autocuidado se preocupa com a sua saúde pra que ela possa partir daquele rastreamento a partir daquela triagem e a proposta tá deixando isso muito claro que não é um diagnóstico que é uma atividade de apoio pra partir daí ela poder procurar um profissional médico procurar um laboratório pra aprofundar os seus exames realizar os exames laboratoriais que junto com a avaliação do profissional de saúde vão permitir a essa pessoa o diagnóstico e o tratamento adequado então é só uma ampliação do desse cuidado à saúde que já existe hoje né e que foi reforçado aí pela lei 3021 de 2014 também é outra questão que eu queria reforçar é da metodologia em house a gente essa metodologia ela tá restrita também ao laboratório de análise clínicas ao serviço tipo 3 e isso tá muito associado com a inovação né na emergência recente que a gente teve agora da monkeypox a gente viu como os laboratórios precisaram se utilizar de metodologias em house pra que o Brasil pudesse avançar na etapa do diagnóstico e isso é uma atividade que permanece restrita ao serviço tipo 3 pela sua complexidade pela necessidade de expertise então o laboratório permanece sendo como eu coloquei aqui esse eixo central esse indutor da política de qualidade no âmbito dessa proposta e por fim só trazer uma última consideração eu entendo a preocupação como a Gisele colocou a gente é bastante sensível a tudo que tá sendo dito aqui e é por isso que a gente pretende que essa norma seja monitorada a gente vai fazer análise do resultado regulatório pra que a gente possa também entender quais são os impactos que estão decorrendo dessa minuta que depois que ela for publicada a gente possa entender esse resultado regulatório e a gente entende isso também como etapa importante das boas práticas regulatórias pra que a gente possa fazer essa avaliação de impacto após a publicação da minuta e se for o caso fazer outros ajustes aprimorar ainda mais o texto pra que a gente possa ter sempre uma minuta condizente com a realidade mas que também permita o avanço dos nossos cuidados da saúde aqui no Brasil então essas eram minhas colocações como a Gisele colocou nosso principal objetivo aqui hoje é ouvi-los e é receber todas as contribuições então eu passo novamente pra aqui vamos chamar as próximas três manifestações agora com o senhor Luiz Júnior senhor Luiz pode habilitar a sua câmera e áudio senhor Luiz senhor Luiz senhor Luiz vamos chamar o próximo senhor Fábio Brazão ah desculpa ele retornou senhor Luiz boa tarde consegue ouvir agora sim tá conseguem ver também ok agora né então boa tarde a todos primeiro é importante Gisele parabenizar teu trabalho do Alex toda a diretoria da Anvisa e corpo técnico meu nome é Luiz Júnior eu sou presidente do conselho regional de farmácia do Piauí há cinco anos sou também coordenador técnico da rede de farmácia aqui norte e nordeste drogarias globo é e nosso corpo técnico de farmácia e regulatórios diretores é o Wilson Danta gerente de operações ao Derexal também estão participando e a gente é também uma rede registrada a Abra Farma o que eu queria colocar aqui Gisele e a todos é que a questão dos exames laboratoriais dos testes rápidos eles são uma questão de saúde pública é importante notar e esses dados já foram apresentados tanto pela Abra Farma quanto pelo Conselho Federal de Farmácia inclusive saindo a nível de Jornal Nacional Jornal da Record que os testes laboratoriais em farmácia salvaram vidas na Covid-19 naquele pool naquele momento mais tenebroso nós tínhamos laboratórios e serviços públicos de saúde hospitais dando resultados de testes Covid-19 em 5, 6, 7, 10 dias quando o paciente já estava virando para a internação e para a intubação as farmácias sempre deram resultado de forma imediata é importante colocar que a farmácia em momento algum ela quer substituir o laboratório mas o profissional farmacêutico mostrou-se na Covid-19 como principal profissional de atenção básica a saúde as farmácias e os farmacêuticos tem mais capilaridade do que qualquer outro profissional de saúde e por essa capilaridade pessoal Gisele e todos mais ela se torna mais barata os serviços de saúde na drogaria se tornam mais baratos e acessíveis à população e é por isso que nós estamos falando aqui de saúde pública por que nós estamos falando de saúde pública porque infelizmente apesar de ser muito importante e eficiente na imunização o serviço de saúde pública ele ainda é de forma geral ineficaz e o serviço de saúde pago ele é inalcançável porque não tem condição de pagar e nas farmácias não as farmácias conseguem sim atender a população ter um profissional preparado deixar isso claro e que mais do que ninguém vai estar sempre acessível à população é o primeiro profissional que a população tem contato e é o último depois que ele retorna do médico é importante colocar Gisele que a farmácia em momento algum quer substituir médico e laboratório mas nós somos importantíssimos para os serviços de testes laboratoriais e exames de análise clínica a nível de triagem não só de triagem de doenças infectocontagiosas como covid dengue chikungunya entre outras mas triagem de doenças crônicas quantos idosos não conseguem acompanhar seus problemas de hipertensão diabetes colesterol hipertireoidismo porque marcam uma consulta no SUS e essa consulta acontece daqui a um ano porque não tem o dinheiro para pagar a consulta no médico particular ou dinheiro para pagar de imediato o exame no laboratório mas consegue ter o primeiro acesso dentro da drogaria eu só queria concluir Gisele e nesse primeiro acesso dentro da drogaria a drogaria vai derivar esses pacientes aos médicos e aos laboratórios então não é uma questão de divisão de mercado mas de atenção à saúde pública desse país obrigado Gisele obrigado chamamos agora o senhor Fábio Brazão boa tarde dá para ouvir? sim boa tarde a todos cumprimenta aí doutor Alex diretor da Anvisa todos os profissionais aí que estão nesse ar do trabalho de revisão da nossa RDC já tem aí 17 anos que foi feita a primeira RDC de 2005 eu sou médico patologista clínico e no momento estou como presidente da sociedade brasileira de patologia clínica medicina laboratorial eu queria fazer só alguns comentários rápidos eu tenho visto falar isso deve ter deve estar dando bastante trabalho e dor de cabeça aí para a Gisele e toda essa equipe aí de profissionais aí da Anvisa que é o a gente ouve falar acesso à saúde e assistência integral eu acho importante falar que um laboratório quando realiza um exame a gente visa dois pontos importantes a qualidade do exame e a segurança do paciente esses dois pontos são bem importantes o que eu tenho visto todo mundo quer coletar exame de laboratório ou seja quer fragmentar o exame laboratorial nós temos a fase pré-analítica analítica e pós-analítica então essa dificuldade de definir onde vai se coletar no posto de coleta onde se vai coletar um exame no posto de coleta no laboratório numa clínica num consultório isolado isso seria um consultório isolado eu acho que cada profissional de saúde é importante para o sistema mas cada um tem a sua função então quando você fragmenta isso isso vai impactar lá no final no final da cadeia onde a gente acaba chamando de fase pós-pós-analítica é quando um paciente vai chegar com o seu resultado de exame na frente do médico será que toda aquela fase pré-analítica de orientação do paciente de coleta da amostra transporte da amostra ou seja tudo antes daquela fase aquele processo de pré-analítica foi seguido foi feito corretamente então hoje em dia eu tenho pego o caso onde ah mas eu fiz exame em tal lugar lá é só de triagem outra coisa que eu estou falando um exame de triagem então você vai fazer um colesterol um triglicerídeo uma glicose de triagem e depois você vai ter que confirmar no laboratório isso aumenta o custo da saúde isso não então é muito muito importante tentar diferenciar onde se vai se coletar o exame e procurar não fragmentar essas três áreas que o laboratório já faz há muito tempo de forma eficiente a fase pré-analítica repetindo analítica e pós-analítica e outra item importante onde as vigilanças são municipais vão ter braço e perna para fiscalizar toda essa né essa quantidade de locais que querem fazer coletar ou fazer exame de laboratório então essas duas pontos de atenção que eu queria deixar na minha fala e colocar a nossa sociedade à disposição nós temos livro um livro que fala sobre interferentes e fatores na fase pré-analítica colocamos à disposição que é muito importante isso no resultado do exame realizado pelo paciente obrigado pela oportunidade de falar com vocês próxima inscrita senhora Clarice da César do Paraná gentileza habilitar a câmera e o microfone Oi boa tarde boa tarde a todos quero agradecer a Anvisa o pessoal da GGTES ao novo texto da minuta eu tenho só algumas colocações relacionadas à parte da saúde pública mesmo está bem bom o texto acho que tem algumas outras colocações que eu colocaria pelo escrito mas é uma coisa que não surgiu aqui eu não sei se vocês estão discutindo a questão da central de distribuição quando for no serviço público por que eu falo isso não sei se foi discutir com a CGLAB a questão de que aqui no Paraná nós temos uma rede muito bem encaminhada com o LACEM e algumas questões com as epidemiologias do nosso estado para o engajamento oportuno e o diagnóstico oportuno das doenças e essa fase ela perpassa por regionais de saúde não sei se o pessoal do COSENS também discutiu ou chegou a falar sobre isso então eu acho bem pertinente que a gente leve tanto a CGLAB como aos LACEM e até a questão do próprio CONACEM e CONAS essa questão dessas centrais porque elas acontecem às vezes nas epidemiologias dos municípios e nas epidemiologias das regionais de saúde aqui no Paraná não sei como é nos outros estados então essa é a minha principal colocação com relação ao texto no mais vai ser por escrito então eu queria até perguntar a vocês se vocês chegaram a discutir isso com a CGLAB obrigada boa tarde a todos obrigada passamos a palavra agora para a Gisele obrigada senhor Luiz Júnior Fábio Brazão e Clarice em relação a fala do senhor Luiz Júnior realmente quando nós falamos uma coisa uma coisa que sempre notou mais uma vez a reavaliação da minuta nós prezamos pelo acesso nós não queremos impactar no acesso a população a diagnóstico precoce e realmente a gente prezou pela segurança então nós tentamos trabalhar na minuta em vários aspectos desde os requisitos técnicos até o gerenciamento da qualidade treinamento pessoal até a questão da infraestrutura num ambiente apropriado pensado para esse tipo de serviço eu vou até pontuar aqui que nós temos especialistas na área de arquitetura na área que trabalha nas resoluções da RDC trabalha na RDC e outras resoluções da GGT então tem várias quando a gente fala do sistema de climatização de espaço de todas as questões de infraestrutura nós realmente estamos nós temos um referencial das demais resoluções da GGT e tudo na questão de tentar criar um ambiente mais seguro possível para que os usuários tenham acesso àquele serviço e em relação ao que foi pontuado pelo senhor Fábio presidente da sociedade brasileira de patologia clínica nós compartilhamos toda a sua preocupação em relação à fase pré-analítica inclusive neste primeiro momento nós estamos vedando a realização de coleta venosa nos serviços tipo 1 e nós estamos restringindo a realização do exame ao profissional legalmente habilitado ao profissional que está atendendo aquela pessoa no âmbito da atenção à saúde que vai registrar por exemplo na farmácia aquele procedimento na declaração de serviço farmacêutica que tem condições de encaminhar a pessoa para continuidade na sua rede de cuidado nós não achamos que por exemplo o serviço realmente adentra no nicho dos postos de coleta e dos laboratórios justamente pelas vedações que estão sendo colocadas nas normas por exemplo o posto de coleta ele tem como atividade principal armazenamento a coleta e o transporte e o que não vai ocorrer no caso do serviço tipo 1 no que se refere à etapa crítica de transporte tem a resolução da RBC 504 que trata especificamente do transporte de material biológico a qual nós fazemos referência na norma e que todos os serviços de AC e todas as empresas que realizam as atividades devem observar independente de vínculo do tipo de vínculo é uma resolução que trata do transporte mas todas as suas colocações foram bastante pertinentes a senhora Clarice eu agradeço também e já já né já respondendo ao questionamento foram foram a minuta né ela foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde especificamente para a CGLAV e CCI nós tivemos reunião com o Ministério da Saúde nós mandamos a versão preliminar no dia 28 de novembro que foi para outros setores impactados nós mandamos para o CONAS com o NASEM e para o Ministério da Saúde então desde o dia 28 de novembro então já já eles já 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 estão cientes né do do dos direcionamentos né do texto inclusive na nova versão que foi disponibilizada no dia 20 de dezembro que é essa que está no site da Anvisa nós já incorporamos alguma praticamente todas as contribuições do Ministério da Saúde de modo que não haja nenhuma interferência nas ações nas ações de saúde pública nas ações do Ministério da Saúde né resguardadas as resguardadas o âmbito né de atuação do Ministério de Saúde e as políticas públicas né nesse contexto então passo a palavra para Key mais uma vez priorizando né a manifestação dos senhores espero que que no formulário os senhores coloquem todas as contribuições esses tópicos né que estão sendo abordados nos blocos eles foram que nós consideramos mais sensíveis diante de instituições que nós tivemos as impostas algumas contribuições estão restritas a eles né tendo sendo que toda minuto está disponível para para considerações passo para você que é obrigada bom com o adiantado da hora nós vamos chamar mais seis inscritos para esse bloco para nós avançarmos para o bloco dois então os três próximos inscritos chamo agora o senhor Carlos Gouveia Boa tarde espero que vocês me ouçam parabéns a todos da Anvisa pelo excelente trabalho e principalmente pelo engajamento com toda a sociedade civil aqui representada acho que todos os atores estão sendo ouvidos e tem a oportunidade de participar na construção desse marco que é extremamente importante e importante principalmente em momentos de exceção como nós vimos no caso da pandemia nós conseguimos ali transformar o potencial de testagem dos 6.500 hospitais 18 mil laboratórios e até potencialmente trazer para esse universo de primeiro contato com uma informação diagnóstica os 88 mil farmácias e drogarias unidades de farmácias e drogarias então é dentro desse novo contexto que a gente permite talvez dar um novo olhar para a saúde trazendo exatamente o diagnóstico precoce e preciso permitindo aí sim o acesso a uma terapia adequada e cada vez mais eficaz então o nosso papel aqui é exatamente de trazer essas contribuições para aprimoramento da qualidade e fazer com que todo esse sistema integrado e aí integrado seja farmácia consultório com laboratório com unidade hospitalar que eles de fato se falem e troquem dados e informações desde dados como foi no caso da RNDS caso de um grande trabalho de vigilância epidemiológica em que aí não compete só ao ente público mas sim ao público e ao privado através de dados reais da vida real que a gente consegue com os nossos sistemas e produtos e equipamentos então eu vejo com excelentes olhos essa discussão acho que a questão de trazer o serviço tipo 1 exatamente como esse primeiro contato da população ou seja desse cidadão invisível para o sistema de saúde ele é fundamental ele tem muito a aprimorar e com certeza esse primeiro grande passo ele vai ser fundamental então do ponto de vista geral eu trago esse conceito então a CBDL que é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial parabeniza a todos seja quem elaborou a norma seja todos os colegas que estão contribuindo do ponto de vista individual ou específico eu traria uma análise que eu acho que é exatamente a questão dos consultórios merece uma definição talvez um pouquinho melhor dos locais onde podem ser executados os testes os exames de análises clínicas acho que existem talvez até outros espaços de saúde na questão dos serviços itinerantes do serviço tipo 2 acho que merece uma atenção a questão do licenciamento sanitário na proposta diminuta está indicado que a empresa teria que buscar um licenciamento em cada localidade nas regiões metropolitanas por exemplo isso é muito difícil você ter licenças em 4, 5 cidades que estão a poucos quilômetros de distância tentando que o licenciamento tem que ser na sede da empresa e na questão da indicação da I9 da instrução normativa número 9 para a venda de diagnóstico em farmácias isso pode trazer uma confusão acho que talvez nem seja necessário mencioná-la porque ela já existe e ela deixa claro perfeito e só para finalizar trazer o exemplo das vacinas o exemplo das vacinas que teve uma regulamentação muito interessante com pequenos médios e grandes laboratórios cooperando depois com as farmácias e hoje você tem muito mais acesso à imunização no país inteiro público e privado então é isso parabéns a todos e obrigado pela oportunidade chamamos agora a senhora Alexandra gentileza habilitar a câmera e o microfone está me ouvindo? está todo mundo ouvindo? está me ouvindo? eu sou a Alexandra Zanão eu falo da GVS 31 de Sorocaba e as considerações que a gente tem para dizer são de vários artigos mas a gente vai estar fazendo por escrito e fazer um adendo à fala do diretor Alex que a gente tem sim laboratórios que falsificaram laudos inclusive foram interditados aqui na nossa região e até hoje a gente tem demanda para ser respondida para o CVS em questão do acompanhamento desses laboratórios então a gente leu na íntegra várias vezes a minuta e a gente verificou muitas fragilidades nessa minuta então assim faz também uma realidade nossa aqui que faz mais de a gente estamos uns seis meses aproximadamente investigando diversas situações referentes ao transporte material biológico sem controle de temperatura que são enviados para vários laboratórios de apoio que existe aqui no estado de São Paulo e a gente está constatando inúmeras irregularidades referentes a esse controle e o tempo de estabilidade de amostra então assim a gente precisa de instrumentos para poder trabalhar com essa normativa o que eu tenho para dizer é que a Anvisa precisa ter um olhar diferenciado para um laboratório de anatomia patológica anatomia patológica diverge da atividade de análises clínicas eles tem quinais diferentes atividades distintas com responsabilidades técnicas específicas de um lado o médico patologista o outro biomédico biólogo enfim então assim precisa de normas técnicas específicas que são inerentes à atividade então a gente tem que levar em consideração todos aqueles critérios de segurança de laboratório de anatomia patológica que caracteriza a exposição às substâncias químicas como formaldeído xilol então assim requer isso requer uma avaliação tanto quantitativa qualitativa com limites estabelecidos lá na NR15 e que vai acarretar exposição assim desnecessária aos outros funcionários então a gente precisa ter um olhar inclusive também aos critérios específicos referentes que são diferentes no laboratório clínico então manuais de controle de qualidade o sistema específico de exaustor com pressão negativa na área de macroscopia referente ao transporte de conservação o depósito de produto químico descarte de produto químico os arquivos de blocos lâmidas então assim são todos são tudo diferentes do laboratório clínico né e e também a gente traz vamos fazer as considerações por escrito mas eu quero aqui pautar a questão das definições né então assim naquela parte de definições que traz na definição 14 que a gente não tem não existe um código de KINAI para atividade que está sendo pleiteada que é a questão do operador logístico né conforme o CONCLA então assim como essa atividade será autorizada pelo órgão sanitário né no 36 na definição se esclarecer do que se trata o serviço né se for móvel se for automotor é náutica terrestre tem que escutar ah ok tem muitas considerações mas a gente vai acabar fazendo é por escrito aqui obrigada obrigada a você chamar o próximo laboratório fazolo gentileza ligar a câmera e o microfone consegue me ouvir sim eu queria fazer algumas considerações primeira delas é referente a capilaridade que a gente tanto ouviu falar principalmente pelos representantes de farmácias é muito se fala da capilaridade do maior acesso que a população vai ter mas eu acredito que esses mesmos representantes eles vão ser contrários a essa capilaridade quando se vai falar da venda de medicamento em supermercado é os exames feitos em farmácias feitos em pontos onde só se pode ser feito com sangue capilar ou seja não poderia ser feito por punção arterial precisa se levar em consideração que o sangue capilar tem valores de referência diferente dos exames realizados com punção venosa uma glicemia capilar é totalmente diferente esses equipamentos também que são utilizados nas farmácias vão ser equipamentos de pequeno porte normalmente eles são usados para monitoramento quando começar a se comparar os resultados desses exames e a tentativa de fazer diagnóstico com esses equipamentos vai dar problema se existe tanta segurança hoje para que esses exames sejam feitos dessa forma por que essas empresas não são também submetidas aos controles internos e externos de qualidade que os laboratórios precisam estar sujeitos vamos dosar então controle externo de qualidade nas farmácias nas drogarias e vamos ver se existe competência dos equipamentos da mão de obra para que se atinjam os valores atingidos nos controles de qualidade dos laboratórios a gente ouviu o doutor Alex falando sobre a qualidade do serviço será que a partir do momento que esse serviço for realizado nas farmácias eu sei que a capilaridade é muito grande a gente tem diversos municípios que tem diversas farmácias como o colega disse mas será que todas essas farmácias o farmacêutico responsável técnico está realmente lá presente a legislação diz que precisa ser feito o exame na presença do profissional técnico mas a legislação hoje também diz que esse profissional técnico precisa estar de plantão na farmácia e a gente sabe que a realidade das cidades do interior das cidades mais afastadas e até de alguns bairros em cidades grandes não são essas a vigilância sanitária municipal vigilância sanitária estadual não tem condição de fazer essa fiscalização e muito se faz hoje de forma bem diferente do que seria o ideal escrito em legislação então quando a gente fala por exemplo dos exames o colega da PagMenos citou que fizeram diversos exames na época do covid mas a gente vê farmácia PagMenos hoje na minha região realizando teste de covid na mesma sala que faz atenção farmacêutica a idoso o idoso entra após o paciente do covid e é atendido será que a gente está melhorando a saúde desse paciente ou expondo esse paciente a risco então eu acho que precisa haver muita segurança técnica e jurídica para que isso aconteça porque se não existe condições de se sujeitar essas empresas todas o controle externo de qualidade a gente está garantindo realmente ao paciente que está exposto a esse tipo de serviço de que o resultado dele está correto existe segurança suficiente para afirmar que uma glicemia em point of care ou uma glicemia em pequenos aparelhos em pequenos aparelhos como a gente viu o caso dos Estados Unidos realmente de fraude que esses resultados são corretos essas empresas que dizem escanear o sangue e encaminhar para ser dosado em um laboratório central eu como responsável técnico eu acho muito pouco provável que um sangue seja escaneado dosado é feita por absorvância e transmitância então eu queria deixar essas considerações até que ponto essa capilaridade passando por cima da segurança do paciente e do controle de qualidade desses exames é viável e se for para a gente pensar só em capilaridade vamos pedir a opinião também dessas grandes redes de farmácia se elas concordam com a capilaridade a hora que o remédio nós vamos ter que interromper vamos passar franquear a palavra aos outros inscritos muito obrigado só gostaria só gostaria de pedir para que ele fale o nome dele Maito antes de a gente passar desculpa Leonardo Fasolo de ascensão do laboratório Fasolo obrigada Gisele com você obrigada em relação a fala do senhor Carlos Gouveia em relação ao serviço itinerante é o tema do próximo bloco realmente foi objeto de muitas manifestações quando nós mandamos a proposta mais imatura preliminar da minuta para os agentes afetados então vai ser um outro ponto e já antecipando o licenciamento tem que ser para a sede é o licenciamento está sendo exigido para a sede fixa e para a unidade itinerante a regularização junto à visa local essa regularização quem vai definir a visa nós sabemos que às vezes em determinado serviço itinerante é autorizado a atuar né em mais de um município a gente já está especificado isso já está isso já está regularizado né algumas algumas vezes não o importante é que a vigilância sanitária local saiba que naquele local irá se estabelecer uma unidade itinerante né porque nós tivemos até relatos de vigilância sanitária acho que estava ocorrendo né determinada ação de unidade itinerante nem lembro se era laboratório e a visa vigilância né não tinha ciência né e ela precisa atuar né quando ela está regularizada seja na mesma unidade federativa seja em outra tem tem toda a questão de do do itinerário da unidade né a questão dos testes de de constância então é só para deixar claro que não é o licenciamento que precisa ser feito em cada local e que a unidade itinerante realizará os exames em relação a IN9 realmente ela já está vigente há muitos anos e ela já especifica os testes que podem ser vendidos em farmácia né é e passando agora para as considerações da Alexandre eu agradeço agradeço já a participação de todas as vigilâncias sanitárias né que atenderam ao nosso chamamento né e aqui estão é no que se refere aos laboratórios de anatomia patológica realmente a gente vê uma necessidade de ter um instrumento específico para os exames de anatomia patológica seja uma resolução mas um instrumento que que fomente também o debate específico em relação a esse a esse setor realmente tem muitas peculiaridades e que talvez não sejam alcançadas por esta por esta norma né mas que mereçam ser tratadas em uma norma específica e eu já antecipo também que vou mostrar depois que nós já estamos prevendo outras ações na GGTS depois da publicação da resolução né do texto nova revisão da norma já estão previstos no âmbito do projeto de harmonização construção de roteiros objetivos de inspeção webinars e treinamento nós estamos bem sensíveis aos desafios da vigilância sanitária em relação à estabilidade de amostra realmente a RDC 504 ela já estabelece os requisitos de transporte né então espera-se que em relação a terceirização dessa atividade contra atualização né e que sejam observados né todos os requisitos que já estão estabelecidos nessa norma é no que se refere a a fala do senhor Leonardo foram muito 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 rica sua fala em relação aos valores de referência e todas as suas preocupações em relação à segurança do usuário em relação ao compartilhamento das salas né é eu ia me registrar suas contribuições no que se refere ao controle interno externo é só para enfatizar que os serviços todos os serviços eles estão sujeitos ao cumprimento da gestão do controle da qualidade né na proporção da complexidade das atividades que realizam né nos termos do capítulo capítulo 7 e seria de grande valia a contribuição aí em relação a a esse ponto mas nós estamos exigindo né que realmente haja esse esse controle então passo a palavra para quem tem visto adiantar da hora vamos somar os últimos três desse bloco Gereza Gutierrez pode habilitar seu microfone câmera por gentileza Oi boa tarde a todos e a todas parabéns né a Gisele o diretor Alexandre e diretora de junta Daniela pela iniciativa é é um tema relativamente complexo né e que movimenta bastante o setor da saúde como um todo e a gente sabe que a atividade regular ela não é simples né porque eu tenho que ser muito democrático e ouvir todo mundo então parabéns aí a Anvisa por ouvir a sociedade civil como um todo o primeiro ponto aqui que eu gostaria de trazer é relacionado a alguns dispositivos no artigo 165 no 33 e no 37 que fazem menção expressa a lei de proteção de dados né a lei de proteção de dados a gente entende a preocupação da Anvisa a questão da proteção de dados em saúde ela é relevante né pra todos mas quando a Anvisa coloca dispositivos prevendo que deve se cumprir a lei de proteção de dados ela pode dar margem à interpretação de que a vigilância sanitária local pode multar os estabelecimentos sendo que na própria lei de proteção de dados essa competência no artigo 55k da lei 13709 essa competência é exclusiva da autoridade nacional de proteção de dados então por isso que a gente está propondo a exclusão desses dispositivos porque todo mundo sabe que a lei tem que ser seguida e quando a Anvisa traz aqui ela pode dar margem a essa interpretação equivocada das autoridades locais tá então é algo simples né mais um ponto aqui que a gente gostaria de falar em relação à metodologia em house né é claro que a metodologia em house ela não pode ser utilizada vendida para terceiros ela é utilizada exclusivamente na fase analítica né dos laboratórios clínicos mas o fluxo existente hoje no setor é o de que alguns conservantes os kits de coleta são remetidos pelos laboratórios para os postos de coleta se na redação atual do modo que está previsto hoje eu vou inviabilizar esse tipo de fluxo o que simplesmente vai parar a medicina diagnóstica no país exame de análise clínica no país então para a Anvisa ficar muito atenta em relação a isso para não impossibilitar a utilização dessa metodologia de novo a gente não está falando em comercializar mas deixar muito claro que é em relação a fase analítica tá em relação ao serviço itinerante ficou muito claro também que é autorizado para serviço tipo 2 e 3 mas talvez valha a Anvisa avaliar a possibilidade de vetar de proibir a contratação desse tipo de serviço por farmácia para que não se utilize de um subterfúgio da legislação sanitária para ofertar serviços que não são autorizados para os serviços tipo 1 tá então eram essas as contribuições que eu tinha que fazer e fico grato aqui novamente pela oportunidade de participar dessa audiência pública nós vamos chamar agora a senhora Nicole Fernandes Olá me ouvem então boa tarde a todos sou Nicole sou farmacêutica represento aqui eu sou membro do grupo técnico de trabalho de farmácias comunitárias do CRF do Rio Grande do Sul atuo em farmácia comunitária atuei durante todo o Covid na linha de frente também e a revisão da RDC 302 é algo que já vem de muito tempo e não se trata mais de é uma necessidade uma necessidade de ser regulamentada ela tem como objetivo ampliar o acesso da população e atender a necessidade que ficou ainda mais evidente durante a pandemia da Covid-19 sabemos que sem a farmácia sendo um ponto estratégico para a triagem e evitar a transmissão da Covid não teríamos dado a volta por cima então infelizmente tivemos que ter esse momento da Covid-19 para realmente reafirmar o quanto a farmácia é estratégico e o quanto ela merece como estabelecimento de saúde estar inclusa nesse serviço de tipo 1 então parabenizo a Anvisa pela qualidade do texto técnico da minuta está realmente sendo muito democrático ouvindo e olhando de todos os cenários todos os âmbitos que são envolvidos por esta minuta então muito importante e deixar claro que as farmácias comunitárias sim e também os farmacêuticos que atuam nela tem uma preocupação muito grande com a regulamentação e a padronização dos testes em farmácias que já estão sendo realizados já são realizados e hoje ainda não temos essa regulamentação clara para todos os tipos de testes somente a de Covid e os demais são realizados sim a gente sabe através de sentenças judiciais medidas judiciais sem uma padronização específica então em primeiro lugar sempre a qualidade a segurança do serviço do paciente e deixar claro também que não se trata de uma reserva de mercado ou de uma situação nesse sentido mas de uma necessidade de saúde pública para que o básico seja atendido pelo serviço de atenção primária e realmente deixar que o sistema de alta e média complexidade se preocupe com outras demandas e que a gente possa replicar o que foi feito no Covid para todas as outras doenças endêmicas no país começando pelas doenças crônicas e tem uma parcela significativa do número de mortes no nosso país então acho que reforça o papel e a necessidade e a importância dessa revisão agradeço pela oportunidade da palavra aqui como profissional farmacêutico em nome das farmácias comunitárias do país e mais uma vez parabenizar a Anvisa pela audiência pública pela consulta e todo o processo que vem sendo desenvolvido aí desde 2017 obrigada agora nós temos a última inscrição desse bloco senhor Renato Lima pode habilitar a câmera câmera e microfone se for do seu desejo se for do seu desejo por favor eu estou tentando habilitar achei achei perfeito não sei se está se eu estou é com o senhor estamos discutindo perfeito muito obrigado muito bem meu nome é Renato de Moraes eu sou médico patologista estou aqui representando a sociedade brasileira de patologia tenho muito a agradecer a Anvisa por essa revisão da RDC 302 nós fomos ouvidos várias vezes nós tivemos oportunidade de colocar as nossas posições através dos formulários e agradecer muito a Gisele que já me falou ela falou duas vezes que estão pensando em alguma coisa específica para a anatomia patológica realmente a anatomia patológica ela é uma especialidade médica que depende do diagnóstico que não é um diagnóstico objetivo é um diagnóstico subjetivo depende do conhecimento do patologista depende de uma formação médica que é longa por sinal e portanto ele difere muito da área de análises clínicas mas de qualquer maneira a nossa preocupação hoje muito é com a área pré-analítica porque as amostras que chegam para nós fora do tempo adequado para a realização da impregnação e parafina e a sua inclusão ela acaba prejudicando o paciente no futuro porque pode prejudicar em testes biologia molecular e patologia imunistoquímica e isso pode prejudicar o tratamento desse paciente depois principalmente os pacientes de câncer portanto às vezes uma biópsia que demora três quatro dias para chegar no laboratório inviabiliza esse exame posterior e isso nos preocupa muito por isso cada vez mais a gente insiste na necessidade de que o posto de captação que é diferente de um posto de coleta nós não coletamos exames nós recebemos recebemos do centro cirúrgico recebemos da endoscopia recebemos do ambulatório e esse exame que nós recebemos tem que ser tem que ter um médico patologista responsável técnico desde o recebimento até a execução do laudo não é? então não importa que seja um posto de coleta distante mas esse posto de coleta tem que ter eu falo posto de coleta pelo vício mas é um posto de captação e esse posto de captação tem que ser devidamente redevidamente administrado por um responsável técnico médico patologista mais uma vez eu quero agradecer muito a oportunidade dessa ouvir muito ouvir muitas considerações eu estou aqui desde o começo da reunião e ouvir bastante e foi muito enriquecedor muito obrigado eu fico muito contente com a participação dado o adiantado horário nós vamos encerrar as inscrições para esse bloco nós temos ainda o bloco 3 que será de mais 15 minutos quem quiser se manifestar pode fazer novamente uma inscrição relativa ao bloco 3 trata-se de uma apresentação pequena alguns aspectos já foram até colocados então vou passar direto para apresentação e só para acentuar que a questão da transferência de kit diagnóstico já foi apontada e manifestações que estão constantes no processo nós estamos atentos a isso em relação a LGPD a lei de proteção de dados foi importante a sua colocação Tereza em relação a isso pode ter impacto em relação a fiscalização e as altos de infração agradeço a Nicole Fernandes do CRF do Rio Grande do Sul pelas ponderações e ao Renato Lima enfatizo realmente que a sociedade brasileira de patologia ela foi chamada bem no início acho que em outubro aproximadamente desde o início nós identificamos esse setor como um setor peculiar em relação a todas as fases do processo de análise então nós vamos ainda manter um diálogo em relação a revisão em relação a esses requisitos e em relação a especificidade de infraestrutura de laboratório então no bloco 2 eu estou dando destaque para o serviço itinerante esses destaques também são também tópicos que nós vimos nós temos interesse também em receber nós temos interesse em receber todos mas esses aqui foram bem pontuados passando assim bem superficialmente no que se refere a organização dos serviços de EAC como um todo ele deve possuir alvará de licenciamento equivalente expedido pelo órgão sanitário competente indicando as atividades relacionadas o serviço que executa EAC deve ser inscrito no cadastro nacional de estabelecimentos de saúde o serviço que executa EAC deve possuir um profissional legalmente habilitado como responsável técnico o serviço tipo 2 o serviço tipo 3 o serviço de saúde pública ambulatorial hospitalar podem contar com o serviço itinerante próprio ou contratado para execução do EAC o serviço itinerante contratado deve possuir um profissional legalmente habilitado como responsável técnico em caso de impedimento do responsável técnico o serviço itinerante deve ter um profissional legalmente habilitado para substituí-lo o responsável técnico do serviço tipo 2 e tipo 3 são responsáveis pela definição dos parâmetros técnicos para execução do EAC aqui estão as responsabilidades dos responsáveis técnicos e responsável legal pelos serviços de EAC aqui mais uma vez a gente remete a lei geral de proteção de dados e indo para o serviço de EAC itinerante aqui então tem essas responsabilidades e o serviço itinerante deve dispôr de instruções escritas e atualizadas das rotinas especificamente é proibido ao serviço itinerante efetuar coleta na sua estrutura física em movimento a relação dos EACs executados deve estar disponível e deve manter os registros dos controles deve promover e manter os registros dos processos de educação permanente não é permitida a utilização da metodologia de house de house e serviço itinerante um ponto sendo realizado sendo realizado o EAC o serviço de EAC itinerante deve realizar testes de constância em intervalos regulares em conformidade com o uso de instrumentos os testes de constância devem ser realizados em cada local de parada para atendimento antes do início das atividades conforme esta resolução e nas demais normativas aplicáveis e em especial nas instruções de uso do fabricante que é o principal noteador em relação a frequência e as quais equipamentos precisam ser submetidos aos testes de constância e quais seriam esses testes o serviço itinerante deve possuir instrumentos de acordo com a complexidade do serviço manter instruções escritas referentes aos instrumentos as quais podem ser substituídas ou complementadas por manuais do fabricante em língua portuguesa e realizaram manter registros das manutenções preventivas e corretivas falei rapidamente para deixar para são pouco tempo deixar para as contribuições mas eu já queria antecipar que esse capítulo ele já já está sendo revisto né inclusive absorvendo algumas das contribuições que nós recebemos na minuta preliminar então nós estamos digamos assim enxugando esse capítulo de modo a colocar os aspectos que são específicos para o serviço itinerante fazendo referência à proposta diminuta no que se refere aos demais requisitos de gestão de qualidade de toda toda a questão de de controles fazendo referência aos demais requisitos da norma que a unidade itinerante também tem que cumprir né então só para só para já antecipar né que nós já observamos já observamos oportunidade de melhoria no texto começando pela designação do serviço como serviço de tinha colocado só serviço itinerante serviço de EAT itinerante e fazendo essa tentando deixar né o texto mais claro abro então para contribuições vamos chamar agora a senhora Larissa Marinho Ara Larissa todos me veem sim pode iniciar eu sou Larissa Marinho eu sou médica patologista eu sou atual diretora do departamento de controle da qualidade da sociedade brasileira de patologia gostaria aqui de reiterar as palavras do doutor Renato Lima que foi a nossa primeira fala como representante da sociedade brasileira de patologia parabenizar a todos da ANVISA que estão conduzindo essa essa revisão da norma a Gisele que já fizemos algumas reuniões o André também que tem nos ouvido bastante e reforçar a vocês a todos que estão nos ouvindo que a patologia realmente é uma especialidade com as suas particularidades nós gostaríamos de reiterar aqui para a equipe da ANVISA para todos os profissionais que estão nos ouvindo a gente tem aqui profissionais de todas as áreas que a fase mais sensível do exame anatomopatológico é a fase preanalítica então a captação das nossas amostras eu gostaria de chamar atenção para que muitos cuidados sejam dispensados a ela um anatomopatológico não é um exame que pode ser colhido novamente o exame anatomopatológico é uma amostra única assim como uma citologia cérvico-vaginal é uma amostra única então esse olhar que a norma tem que ter para a nossa especialidade é muito importante não tem como coletar novamente e esse tempo de coleta e o tempo que esse material leva até chegar no nosso laboratório também tem um impacto importante no resultado hoje nós temos vários testes em biologia molecular que são feitos a partir do nosso material e que tenham hoje resultados negativos principalmente porque a fase pré-analítica não foi adequada nós temos cânceres de mama com diagnóstico prejudicado por todo o Brasil então a partir de uma amostra de câncer de mama nós desenvolvemos vários testes e a partir desses testes os tratamentos são feitos então só para conscientizar todos que se você se você não cuida da nossa fase pré-analítica um paciente com câncer de mama ou qualquer outro câncer pode ter inclusive o tratamento prejudicado não só o diagnóstico mas o tratamento então eu gostaria de reforçar a importância e o impacto que a fase analítica do exame anatomopatológico tem para o diagnóstico do paciente para a conduta clínica obrigada era isso obrigada vamos chamar o próximo mas gostaria de fazer um alerta para que as próximas manifestações estejam direcionadas ao bloco 2 e não aos demais blocos então chamamos agora a senhora Cláudia Gonçalves Cláudia 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 vamos chamar a próxima a senhora Márcia Magalhães Márcia por gentileza habilitar a sua câmera e vídeo Márcia vou chamar o próximo participante senhor Mauro Terra estão me ouvindo ainda estamos te ouvindo pode iniciar a sua fala boa noite a todos represento Rio de Janeiro associação brasileira de biomedicina e o sindicato de laboratórios de patologia clínica do estado do Rio de Janeiro bem como o grupo Terra Pereira que é um grupo de laboratórios estabelecido no Rio já ratifico os parabéns a Anvisa e a todos os participantes dedicar horas no seu dia à tarde numa causa tão importante é sempre fundamental então fica ratificado parabéns a todos nessa questão do bloco itinerante ela me chama atenção e eu quando me inscrevi já não havia tempo para ser contemplado no interior mas no bloco itinerante isso também acaba se estendendo ao primeiro bloco quando se diz itinerante se ele for intermunicipal ele vai se adequar às regras da matriz aonde ele tem o seu registro inicial ou ele tem que se adequar às regras do município a que ele está atuando ou vai ficar restrito dentro de um único município por exemplo no Rio de Janeiro o estado é grande eu posso ter uma matriz no município e ter filiais em outros municípios a outra colocação é que nós sabemos que as coisas são interdependentes no momento no momento em que eu tenho serviços que se adequam à questão do ISS que é uma contribuição municipal um imposto municipal para prestação de serviços e em alguns casos que vão se prestar esses serviços são empresas ligadas à venda de produtos que se adequam à questão tributária do ICMS a Anvisa não regula essa questão tributária mas ela vai dirigir algum documento quem é que vai exercer esse papel para fazer essa ponte para você não ter desvio de finalidade empresas que estão legalizadas formalmente para atuar dentro da área da venda de produtos e exame não é uma venda de produto é uma venda de serviços como é que isso vai ficar essa regulação basicamente era essa minha os meus pontos para abranger obrigada vamos chamar a próxima senhora Juliane bom o próximo participante é o senhor Renane e Bernardes Renane gentileza habilitar a câmera e e áudio Gisele vou chamar o próximo tá senhora valquíria na cano vocês me ouvem Gisele me ouvem pode comentar pessoal obrigada obrigada é uma contribuição bastante rápida a respeito da definição do serviço itinerante né para deixar claro que o serviço itinerante ele é um serviço realizado fora das dependências do estabelecimento de EAC mas de forma móvel ou pontual e que isso inclui os serviços de atendimento externo como por drive-thru ou atendimento domiciliar só título de esclarecimento para deixar claro então não causar confusão é é para que esse serviço ele seja caracterizado de forma permanente obrigada Gisele com você agradeço as contribuições né é agradeço as palavras da da Marice com certeza nós é contamos com a contaremos com a participação de vocês ainda para estabelecer os requisitos para né para os exames de anatomia para a realização dos exames de anatomia patológica como você falou que tem muitas particularidades é é no que se refere a a questão levantada é outra questão levantada em relação a qual regra porque a unidade itinerante é é deve seguir né é a a sede fixa né deve estar licenciada né e a deve estar licenciada né junto à vigilância local a unidade itinerante também e a unidade itinerante né ela deve estar regularizada ela deve estar licenciada ela também com estabelecimento de saúde ela também tem que ter ela também é passiva de licenciamento e ela não vai precisar né ter essa licença seguindo uma regra em cada lugar que for né a questão é que a partir de uma licença e com base no reconhecimento dessa licença por outras autoridades né ela possa exercer essa atividade em outros em outros municípios né isso depende de cada depende da pactuação né local regional que existe e a quem caberá né o a fiscalização da unidade itinerante em relação a questão da fiscalização dessas desse desvio de finalidade da atividade né em relação a questão tributária é particularmente particularmente né eu acho que trata-se de um de uma fiscalização relacionada a receita federal né que já que está tendo aí um desvio de atividade que isso impacta na na arrecadação uma vez que a partir né da atividade realizada a receita consegue ter essa esse controle essa rastreabilidade em relação ao que a Valquíria colocou é obrigada Valquíria eu eu peço que inclusive essa essa sugestão ela seja formalizada né no formulário já que esse é o momento realmente de nós colocarmos todas as sugestões como já que o doutor diretor Alex disse né a minuta está aberta e nós estamos e a nossa intenção é aprimorá-la vamos tomar o próximo inscrito Cássio Galo por gentileza uma boa tarde a todos novamente estão me ouvindo hein sim com relação ao serviço itinerante me fez observar que a questão da área física né ela citou igual food truck por exemplo qual que seria a exigência mínima como área física do serviço itinerante desse e também me fez lembrar aqui acho que vale falar sobre isso que eu não achei aqui na na minuta alguma situação na questão de coletas nas empresas agora nós temos a exigência do e-social todas as empresas vão ter que fazer os exames periódicos nos seus funcionários e ocorre que muitas empresas querem que a gente a gente vai fazer a coleta nas próprias empresas as empresas grandes até tem a sua medicina do trabalho né então tem a área física tem ambulatórios né com uma área adequada para a gente poder fazer a coleta agora tem muitas empresas que não tem né já tivemos experiência aí por exemplo fazer coleta em supermercado dos funcionários na na sala que eles é no refeitor da empresa então eu não vi nenhum critério com relação a isso se pode colher nessas empresas se não pode em qual situação que pode em qual situação que não pode né já que é uma realidade essa questão do e-social vai haver uma uma grande demanda né de exames periódicos ainda para a medicina ocupacional então acho que deve ter ser colocado isso aí aproveitando um momento que às vezes não volta a falar com relação a fazer teste em farmácia muitos farmacêuticos não tiveram no curso a especialização de análises clínicas então teria que se exigir que os farmacêuticos sejam especializados em análises clínicas que muitos deles não são e não tem noção de manipulação de material biológico adequada a análises clínicas precisava ter essa observação também exigir essa especialização e volto a dizer né que a Anvisa deveria proibir a venda de autoexame para leigos para que eles não levassem para suas casas meus kits de covid manipulasse jogasse no lixo domiciliar enfim porque vai tudo contra do que nós estamos falando e e também é pode ser na farmácia né não só farmacêutico mas também pode ser contratado um biomédico né para fazer também essas coletas não é que seja um profissional especializado em análises clínicas minha contribuição nesse momento era isso obrigada nós vamos falar mais duas manifestações e seguiremos para o bloco 3 com a palavra agora Alessandra Alô vocês estão me ouvindo bem estão me ouvindo eu queria trazer uma reflexão no sentido da organização do serviço que executa o EAC então assim acho que farmácia foi dito bastante né que são os três serviços mas eu queria trazer em questão dessa organização referente a laboratório de apoio porque a gente precisa melhorar até a definição desse laboratório de apoio porque ele não é um laboratório só clínico simples né ele não executa as fases pré-analítica de coleta então ele tem que possuir dentro da definição dele e de toda a organização a corresponsabilidade no processo desde a coleta do material biológico até a emissão do laudo tem que garantir para a gente isso de uma forma clara é a rastreabilidade conservação e a estabilidade da amostra que está sendo recebida precisa estar definido que essa atividade de laboratório de apoio são fábricas de fazer exames no estado de São Paulo a gente tem um número expressivo de laboratório de apoio e tem uma demanda logística muito complexa então a gente precisa estabelecer critérios para garantir essa estabilidade então dessa organização a gente traz até mesmo a questão sobre a expedição da licença do serviço tipo 1 por exemplo em farmácia já existe uma licença de funcionamento expedida no caso desse serviço vai ser duas licenças de funcionamento ou vai ser um serviço albergado então a gente entra em contradição isso nessa avaliação até mesmo do serviço itinerante descrever talvez as condições mínimas de estar sendo feito para também não realizar em qualquer lugar em estacionamento do mercado e como que vai ser as condições mínimas para isso a gente teve muita denúncia referente na nossa regional referente a relação de recoletas de amostras e de resultados com alterações significativas então assim nessa minuta é extremamente importante a gente organizar esse serviço principalmente e separar essas definições de laboratório de apoio eles não são como laboratórios clínicos a gente evidenciou nesses dois últimos meses em laboratórios de apoio que tem postos de coleta que ainda não está licenciado são clandestinos e mesmo assim os laboratórios de apoio estão aceitando não está evidenciado essa necessidade do licenciamento deles aceitarem postos de coleta sendo que deveria estar vinculado a um laboratório e não diretamente ao laboratório de apoio mas são essas considerações do bloco 2 que eu gostaria de trazer tem outros dos artigos também referente que ficou muito confuso para descrever melhor a questão do serviço especializado contratado que está descrito no artigo 44 no artigo 47 também esclareceu o que se trata esses testes de constância se é equivalente ao controle diário quando a gente cita teste de aceitação nessa resolução a gente tem entendimento que é um processo de validação então equipamentos eles precisam necessitam de calibração então é mais essa questão do artigo 47 também que a gente ficou confuso desse processo de validação que não pode ser tratado de uma forma tão simplista assim o próximo participante Wilson Schoenig obrigado mais uma vez considerando o elevado nível dos profissionais que participam aqui dessa audiência e algumas opiniões de apostas queria pedir licença para deixar uma questão para o conselheiro regional de farmácia doutor Luiz Júnior será que ele considera que farmácias que realizam testes rápidos mas também comercializam biscoitos sorvetes refrigerantes contribuem para a saúde pública eu queria destacar aqui nesse bloco dois pontos o primeiro deles se refere a transporte de amostras em veículos alternativos a proposta da Anvisa para a revisão da 302 sem dúvida traz inovações e derruba paradigmas apresenta ótimos pontos sobre terceirização mas é nosso desejo que o transporte eventual de amostras coletadas em domicílio também possa ser realizado em veículos alternativos como táxi e Uber entendemos que se estiverem bem acondicionadas bem embaladas e forem acompanhadas por um técnico treinado esse transporte não representa risco então Gisele e as doutoras Gisele, Janaína, Daniela vamos à modernidade o segundo ponto e por último se refere à exigência contida na minuta de realização de testes de constância e de aceitação uma coisa que surpreendeu toda a comunidade laboratorial a nossa opinião é que deve caber ao fabricante ou distribuidor de equipamentos instalar e avaliar o correto funcionamento e desempenho dos equipamentos atestando que estão aptos prontos para uso não cabe portanto atribuir essa responsabilidade de realizar esse teste de aceitação aos laboratórios clínicos em relação aos testes de constância e eu finalizo assim como o item anterior eles não existem normas internacionais sobre funcionamento de laboratórios clínicos segundo essa própria minuta da RDC trazida pela Anvisa a exigência de utilização de controles de qualidade e outras exigências já permitem avaliar o conjunto analítico que é constituído por reagentes e também por equipamentos e isso torna possível a validação do resultado final dessa forma esse teste é totalmente dispensável em nada acrescenta para segurar a confiabilidade dos resultados dos exames a não ser novos custos que incidirão tanto em laboratórios públicos como em laboratórios privados por isso nós solicitamos e sugerimos à Anvisa a exclusão desses dois testes muito obrigado Gisele a palavra está com você Obrigada a todos em relação ao que foi colocado pelo Cássio em relação à coleta em empresa coleta em domicílio eu ratifico as observações que ele colocou inclusive nós já estamos trabalhando no texto da minuta em relação a isso para deixar mais claro então agradeço ter lembrado desse ponto no que se refere às contribuições da Alexandre realmente é preocupante porque na verdade os laboratórios de apoio são laboratórios clínicos e como tal devem seguir todas as regras de um laboratório e no entanto eles não se veem dessa maneira em relação às responsabilidades e qualificação de imposto de coleta então eu agradeço as suas contribuições as suas observações que devem ficar mais claras o texto deve ficar mais claro na minuta do ponto de vista da atuação das visas e nós vamos atentar isso também no formulário e o Wilson em relação a em relação ao funcionamento de amostra em veículos alternativos vamos também revisitar a 504 e se for o caso o caso já seja permitido já tenha essa possibilidade eu acho que é necessário que a GGTS coloca em nota técnica ou que realmente aborde esse aspecto né e já que realmente já recebemos questionamento nesse sentido no que se refere aos testes de constância e aceitação agradeço as contribuições também é um ponto que está sendo avaliado no texto disponibilizado obrigada Gi você quer que a gente chame mais três ou você vai passar para o bloco três é então tendo em vista considerando que eu acho que muitos desses pontos do serviço de naranja podem até ser receber a contribuição né no formulário e considerando o avançar da hora eu vou passar para o próximo bloco o próximo bloco é e o último né ele refere-se ao capítulo das disposições finais é que tem os requisitos que estabelece né tem os dispositivos que tratam de da vigência da norma das regras de transição das normas que serão afetadas e alteradas pela por essa revisão então em relação ao prazo serviços que efetuam as atividades tratadas na norma terão prazo de 180 dias para adequação aos termos da resolução contados a partir da data de sua vigência nós esperamos que nesses 180 dias a gente também trabalhe né em perguntas e respostas em guias em em outras em treinamentos em outros documentos em outras ações de implementação né dessa resolução a gente espera que em relação as questões de controle de controle né de gestão da qualidade eu acho que isso já vem sendo discutido desde desde o início da revisão da 302 então espera-se que que os serviços já estejam né adequados e que não não sejam impactados por esses requisitos técnicos os itens relativos à infraestrutura física do serviço que executa EAC devem ser atendidos quando forem realizadas reformas ou ampliações de serviços existentes construções novas ou adequações de estabelecimentos anteriormente não destinados a serviços de saúde ou que tiver alteração no uso de um mais de seus ambientes essa regra ela já já regra de transição já existem outras resoluções de serviços de saúde para não não haver né é neste prazo de 180 dias uma necessidade de toda uma reformulação de infraestrutura para continuar com os atendimentos é outros outros dispositivos da da proposta de minuta refere-se a alterações na LDC 44 de 2009 de modo que seja ampliado o rol das atividades realizadas nas farmácias especificamente a alteração né seria aonde se lê parâmetros fisiológicos de bioquímicos lenço parâmetros fisiológicos e de execução de análises clínicas lembrando que né serão só poderão realizar esses exames né as farmácias licenciadas como executam né o serviço tipo 1 é então primeiramente o artigo 61 então toda então toda todas todas essas modificações né refere-se principalmente a esses termos vou passando já que é bem textual tá é é então houve a necessidade de revogação né mapeou-se a necessidade de revogação do parágrafo segundo do artigo 69 e o parágrafo 70 o artigo 70 é também da RDC 44 inclusive são artigos que já foram é revogados é né cuja vigência foi suspensa temporariamente por conta da publicação da 377 tá de 2020 é importante é falar que o serviço tipo 1 né ele tem que seguir as regras de boas práticas né cumulativamente que estão lá e que estão estabelecidas na RDC 44 e chama atenção do parágrafo único né que estabelece que o procedimento operacional padrão deve incluir os equipamentos de proteção individual a serem utilizados para medição dos parâmetros fisiológicos para execução de ação farmácia e drogaria assim como trazer orientações sobre seu uso e descarte essa questão de proteção né já está estabelecida na 302 mas reforçando que a 44 já estabelece a necessidade de equipamento de proteção individual então especificamente em relação aos testes de os testes que serão realizados na farmácia né na sala de execução de AC o profissional avalitado né o serviço né ele deve o procedimento operacional padrão deve incluir os equipamentos de proteção individual necessários após a prestação do serviço farmacêutico deve ser entregue ao usuário a declaração do serviço né enfatizando que quando houver medição dos parâmetros fisiológicos e realização de AC haverá esse alerta de que o procedimento não tem finalidade diagnóstica que não substitui a consulta médica né e o exame substitui a consulta médica de fato então eu quero abrir para para contribuições em relação a esse bloco passa a palavra para Kay fazer o chamamento dos inscritos vamos chamar agora o senhor Luiz César Leal Luiz César pode abrir a sua câmera Luiz César vou chamar a próxima então senhora Alcione Silva Alcione por gentileza liga a sua câmera e o áudio Alcione vou chamar a próxima senhora Adriana boa tarde a todos meu nome é Adriana Simões Filiz Martins todos me ouvem sim Gostaria de Santana do Livramento sou farmacêutica bioquímica proprietária de laboratório de análises clínicas gostaria de agradecer a oportunidade cumprimentar a doutora Alex doutora Gisele e toda a equipe e dizer infelizmente não pude participar dos outros blocos dizer da nossa grande preocupação desde o início da consulta pública 912 e das outras minutas então apresentadas a realidade doutores fora dos gabinetes ela é muito diferente da de dentro deles nesse Brasil cheio de diversidades então hoje a gente já evidencia serviços não laboratoriais ou seja farmácias executando irregularmente exames visto que a RDC é a vigente é a de 2005 inclusive coletas de sangue então a minha pergunta é em relação justamente a previsão de reforço nos estados e dos municípios quanto aumento de fiscalização em relação a isso para nós também é importantíssima a questão de que o posto de coleta tipo 2 esteja vinculado societariamente ao laboratório 3 isso vai garantir uma questão de segurança do nosso paciente questões também de seguranças jurídicas né então esse vínculo societário faz-se muito importante gostaria destacar também que a nossa preocupação em relação às atividades que poderão ser realizadas nesse posto tipo 2 não estando vinculada ao tipo 3 possibilitando então a coleta de sangue venoso direto para laboratórios de apoio sem que as condições pré-analíticas sejam atendidas sobre o serviço itinerante também entendemos que ele pertence ao serviço tipo 3 que executa atividades relacionadas aos exames de análises clínicas em ambiente externo e portanto é uma filial e é obrigado a seguir as mesmas premissas do do tipo 2 né o serviço itinerante em relação então aos demais pontos já foram apontados por todos os colegas a nossa enorme preocupação é em relação à segurança do paciente entendemos também que não existe uma demanda por serviços laboratoriais que os serviços hoje que existem no país atendem perfeitamente as necessidades da população não havendo então necessidade de uma facilitação para que novos serviços sejam instalados de maneira irresponsável muito obrigada obrigada vamos chamar agora o senhor Rinaldo olá boa tarde boa tarde meu nome é Rinaldo eu sou tá fechado aqui desculpa meu nome é Rinaldo eu sou biomédico sou presidente do sindicato biomédicos aqui no estado de Pernambuco eu te pedi para falar anteriormente dos outros pontos do primeiro ponto do segundo mas eu não tive oportunidade queria agradecer a oportunidade de estar falando agora para todos os organizadores da audiência pessoal da Anvisa doutora Gisele doutor Alex um ponto em relação ao serviço eu vou falar vou tentar ser bem breve para falar de todos os pontos que eu anotei aqui em relação ao serviço de tipo 1 que será realizado em farmácia como é que se daria já foi falado por outros colegas em relação a presença do farmacêutico em loco na realização desse exame porque o que a gente tem visto aqui pelo menos em Recife na capital é que a gente teve muito problema agora quando foi aberto para a Covid de interpretação de exames e exames assinados talvez feitos por terceiros e com falha na interpretação então eu acredito que o farmacêutico bioquímico é um profissional preparado para isso mas não sei porque em algum momento acho que deu algum problema quando foi aberto para o Covid que algumas interpretações saíram e foi divulgado aqui em larga escala em grupos de WhatsApp enfim de falas da interpretação então como vai ser liberado para as farmácias realizarem isso como é que vai se dar isso se realmente vai ser o farmacêutico que vai estar lá fazendo essa avaliação se na farmácia terá a responsabilidade técnica como é exigido para os laboratórios de análises clínicas na RDC atual e caso os exames saiam resultados reagentes e positivos como é que se dará o pós tipo o pós-analítico como é que vai ser direcionado esse paciente depois de um teste realizado na farmácia dando positivo qual vai ser o caminho que a farmácia vai notificar a visa como é que vai ser feito isso aí o paciente vai ser informado que esse teste é um teste apenas de triagem é um teste diagnóstico isso é importante que seja colocado e que o paciente tenha ciência de que ele está fazendo um teste e provavelmente se der algo diferente do normal ele vai precisar se confirmar e gastar novamente em um laboratório de análises clínicas do tipo 3 no caso do posto itinerante também terá a responsabilidade técnica do profissional habilitado é preciso que tenha essa responsabilidade técnica em relação a postos itinerantes de serviço público também agora durante a covid a gente viu que as prefeituras e os estados eles fizeram vários postos de coleta com estruturas móveis por conta da emergência sanitária enfim mas nesses postos de coleta não tinha pelo menos aqui na região metropolitana do Recife a gente não ficou sabendo em nenhum caso que existia responsabilidade técnica para isso eu acho que é uma exigência e uma deveria ser uma exigência fechando só para fechar uma como é que eu posso dizer uma sugestão talvez fosse para tentar minimizar o dano ao paciente em relação a ir fazer o exame na farmácia quando a farmácia funciona quase como supermercado para o cara comprar um biscoito comprar uma coisa desse tipo as farmácias que tivessem a licença para trabalhar com os produtos que são vendidos de supermercado não pudessem realizar exames laboratoriais nem que seja triagem como está sendo colocado para evitar esse fluxo dos pacientes e comercialização no mesmo lugar vou finalizar vou chamar agora novamente o senhor Luiz César Leal para mais uma tentativa senhor Luiz César vou chamar agora a senhora Ana Paula Busato boa tarde estão me escutando? sim sim? então primeiramente meu nome é Ana Paula Busato eu sou diretora jurídica da High Lab laboratório de análises clínicas acho que muitos aqui conhecem também o equipamento em si então primeiramente eu queria parabenizar essa iniciativa da área técnica da Anvisa doutora Gisele doutora Daniela e a todos os participantes o capítulo oitavo da minuta a gente tem a parte de disposições finais e com ele a gente vai ter a revogação da RDC 302 de 2005 que prevê de forma expressa o teste laboratorial remoto contudo algo que já foi pontuado por alguns dos participantes a gente não está identificando de forma clara e verificando a prestação de EAC de forma remota apenas algumas vedações então na verdade era esse ponto que a gente gostaria de incluir por exemplo essa parte de proibição do uso de instrumentos que requerem leitura interpretação visualização remota de resultado em especial se esses instrumentos são regularizados pela Anvisa enfim instrumentos que já tem autocalibração e que estão regularizados a perante a gente gostaria de entender qual que é a motivação da proibição desses instrumentos em especial uma vez que vai ter uma vinculação do tipo de serviço tipo 3 ao serviço tipo 1 outra coisa que eu queria colocar aqui pontuar é a utilização dessas tecnologias inovadoras e que democratizam o acesso à saúde não tem como retroceder é apenas avançar desde que elas tenham segurança sanitária tem um programa de controle de qualidade interno e externo e tenham essa vinculação do laboratório outro ponto também que eu gostaria de colocar agora é qual também é a motivação para a não realização de teste remoto no serviço tipo 2 posto de coleta também gostaríamos de entender e como foi pontuada ali pelo doutor Marcos Machado pelo também pelo doutor Luiz Júnior acho que foram excelentes pontuações foram enfim acrescentaram muito aqui a todo esse debate a audiência também o doutor Renato Porto o doutor Júlio Félix foi excelente a gente também queria entender esses pontos que foram levantados mas em especial o porquê dessa proibição dessa utilização do uso de instrumentos que requer a leitura interpretação e visualização remotas ainda mais quanto tem essa vinculação contratual do serviço tipo 3 laboratório com o serviço tipo 1 por exemplo farmácias e drogarias e as farmácias e drogarias são muito importantes elas possibilitam sim a democratização do acesso à saúde tem profissionais qualificados passam por treinamento tem área adequada então não tem por que retroceder ainda mais que esse tipo de serviço já é prestado em diversos locais no mundo agradeço novamente por poder participar e parabenizo todos que puderam também comentar e participar hoje Gisele com você agradeço as contribuições de todos não sei se vou conseguir responder a todos os questionamentos aqui primeiramente em relação à realização dos testes em farmácia eu não sei até que ponto a gente na nossa na nossa concepção da área nós tentamos preencher as lacunas que hoje existe em relação à realização dos testes em farmácia no que se refere à segurança em relação à privacidade do paciente em relação a ter um local reservado para isso em relação ao profissional que irá atendê-lo em relação a ter uma verificação prévia pela vigilância sanitária então eu não sei até que ponto a gente é possível adequado transpor tudo que foi observado na experiência experiência que ocorre hoje para o que está sendo proposto na norma mas nós pensamos em tudo isso em relação a a serem exames de menor complexidade a ter uma sala para a realização desse exame e que a farmácia tivesse que cumprir com todos os requisitos de gestão de treinamento de pessoas gestão de documento descarte de resíduos enfim então assim vários desses pontos de preocupação levantados e que são muito pertinentes espera-se com essa resolução nós possamos estar preenchendo as eventuais deficiências que hoje esse serviço possa ter na realização de EAC enfim e concordo com a última contribuição de que realmente a realização de exames ela é uma tendência que não tem como segurar a princípio nós não incluímos testes laboratoriais remotos no âmbito do serviço tipo 1 e tipo 2 por nós restringirmos aos testes em que todas as etapas são realizadas em loco né e que possam ser realizadas pelo profissional habilitado naquele local né mas diante né de todas as contribuições recebidas de todas as informações coletadas nessa audiência nós vamos né avaliar né essa essa questão e peço né que contribuam no formulário coloque coloquem né as referências referentes esse ponto então assim em relação ao fato né de do do que é realizado na farmácia ser incompatível né com a realização do EAC o que o que mais importante é o atendimento aos requisitos técnicos sanitários né eu entendo que mesmo que a farmácia ofereça né dentro né da esteja autorizada a realizar outros serviços ou a ofertar produtos o importante é que para a realização dos EACs permitidos na norma sejam cumpridos esses requisitos né uma vez cumpridos esses requisitos é entende-se que há né há uma separação né em relação a realização do EAC com a atividade de dispensação né que é realizada pela farmácia venda de outros produtos né a realização do EAC né ela faz parte da atenção farmacêutica né do atendimento farmacêutico é não é uma relação de consumo né apenas é uma relação de assistência né na relação de cuidado né com o paciente então feitas essas essas considerações né e ciente de todas essas preocupações enfatizando novamente o que a Daniela já falou que irá ser realizado monitoramento do resultado regulatório dessa norma né não é algo é imutável né diante de evidências então diante da de evidências é nós podemos fazer melhorias e adequações à norma como a Daniela falou então assim nós já nós iremos coletar né durante todo esse período de é quando a norma entrar em vigor né em operação nós vamos coletar nossa nossa intenção é coletar né todas as informações referentes ao impacto se houve aumento ou não de de queixas técnicas de queixas por parte dos usuários tá e porque realmente o avanço tecnológico e a e e essa e essa ampliação né das atividades da farmácia realmente é uma realidade é a qual nós nós precisamos nos né nos atualizar assim com todo cuidado que o tema requer né então eu eu abro para contribuições dos demais participantes inscritos o próximo a falar é o senhor César Arão senhor César senhor César vou chamar a próxima Olá Oi Boa tarde pode iniciar a sua fala estão me ouvindo sim pode iniciar meu nome é César Arão eu sou farmacêutico bioquímico fiscal sanitário aqui na vigilância sanitária de Campo Grande capital do Mato Grosso do Sul me chamou atenção na minuta é um ponto que que não ele foi suprimido da RDC 302 que é a questão da delimitação quantitativa com relação a responsabilidade técnica que o profissional legalmente habilitado pode pode ter a assunção né na RDC 302 eram dois laboratórios ou dois postos de coletas ou um laboratório um posto de coleta então eu não entendi a justificativa motivação de suprimir isso nessa nova proposta porque eu entendo assim uma situação que vai dificultar o trabalho da vigilância sanitária porque nós estamos na ponta né não é incomum por exemplo irmos em postos de coleta fazer uma inspeção e o RT os coletadores de lá nem conheceram o RT porque esse RT nunca nem deu as caras lá e você vai conversar com o RT ele nem sabe onde fica o posto que ele é o responsável técnico imagina numa situação onde vai estar aberto e que um profissional legalmente habilitado vai poder ter a assunção de responsabilidade técnica de 5 6 7 enfim como não tem uma limitação pode ser infinita essa questão da limitação uma outra situação também acharia importante uma sugestão de também fazer uma delimitação na resolução geográfica da assunção da responsabilidade técnica desse profissional né nós temos situações nós estamos em Mato Grosso do Sul um laboratório aqui apresentou pra gente uma certidão de responsabilidade técnica isso que nos causou mais espanto né de um órgão de classe né que o responsável técnico tinha residência em Ribeirão Preto a quase mil quilômetros aqui da cidade aí o que que nós entendemos como a definição de responsável técnico é aquele profissional legalmente habilitado que assume perante a vigilância sanitária a responsabilidade técnica de determinado esfervelhecimento eu entendi não ser possível isso como vai ser responsável técnico a distância de um laboratório mas assim mas o conselho não entendeu dessa maneira aí fica numa situação que a gente porque o conselho de biomedicina tem um entendimento de farmácia tem outro o de medicina tem outro sabe você fica numa posição que não é fácil de lidar com essa situação então a gente precisa de definições muito bem esclarecidas estabelecidas sem margem de dupla interpretação não pode deixar brecha nas definições de uma RDC ela tem que ser sempre bem definida porque a gente precisa de segurança jurídica o agente público tem que estar pautado na lei não posso ter uma interpretação diferente do que a lei exige enfim outros pontos vários outros participantes já colocaram suas posições que a gente teria também e eu tenho mais uma outra na última rapidinho a gente vai ter que passar a palavra na última rapidinho definições de calibrações na RDC eu acho pertinente colocar que uma calibração ela deve ser feita por um pelo Inmetro ou por um órgão certificado uma empresa certificada pelo Inmetro né isso daí eu acho importantíssimo colocar complementar isso daí na definição de calibração obrigado senhor César vamos chamar antes de chamar a próxima vou avisar que a gente vai ser bem rigoroso agora com com o tempo e nós não vamos aceitar mais inscrições o último é o senhor Hindenburg a próxima é a senhora Alexandra por favor Alexandra então tudo bem bom tem várias vários artigos que eu gostaria de comentar mas não vai dar é eu estou representando aqui o GVS 31 de Sorocaba do estado de São Paulo eu vou começar pelo artigo 148 que esse artigo ele está dando entendimento de que um laboratório ele pode encaminhar toda a sua rotina de exames para um laboratório de apoio né então podendo descaracterizar assim a sua atividade de laboratório clínico então é a realidade nossa é é difícil a gente ver uma discrepância a gente não pode deixar a legislação da fragilidade para a interpretação como o nosso amigo colocou eu queria trazer aqui uma uma experiência que a gente está vivendo há dois meses atrás a gente fez um rastreamento de todos os municípios aqui através de planilhas né de por laboratórios laboratórios de patologia laboratório clínico de coleta com informações extremamente importantes de todo o processo e o que a gente verificou aqui foi que é tem postos de coletas que estão encaminhando diretamente para laboratório de apoio então isso daí traz para a gente que o serviço ele está ele está muito difícil de se organizar então isso precisa estar bem esclarecido aqui né igual fala esse artigo 148 dá um entendimento a outra coisa quando a gente fala de artigo 162 é importante a gente colocar a hora da coleta no inciso 9 porque para garantir a rastreadibilidade para validar a estabilidade da amostra né a gente tem aqui laboratórios de apoio referência nacional que terceirizam né quarteirizam exames para o exterior e eles na hora do momento da validação na triagem eles descartam o processo do pré-analítico então chega lá se o pré-analítico saiu lá com uma temperatura de 12 mas chegou ali com uma temperatura de 5 é aceito né então essa é a realidade que a gente está tentando modificar então tem outros artigos aqui como por exemplo o artigo 121 o horário da coleta do material biológico deveria ser obrigatório né e não está dando margem para que não descreva dessa forma o artigo 113 114 e a gente entende a importância complementar de algumas informações que constam no laudo né descrito no artigo 162 desta norma para que os serviços que realizam o pós-analítico porém vimos a necessidade de esclarecer que quais os exames e os possíveis laudos que as farmácias e os consultórios isolados poderão emitir então tem a consideração também eu entendo que o capítulo 4 também está incluso incluir também um artigo que exija que todos os estabelecimentos envolvidos estejam regularizados perante o órgão sanitário né tanto o contratante quanto o contratado justamente por conta por conta disso a gente tem postos de coletas que não estão licenciados e que os laboratórios de apoio estão aceitando esses postos de coletas mesmo não sendo licenciados então talvez ter alguma coisa que exija né um artigo que deixa bem claro essa situação é o artigo 58 falando da responsabilidade que tem que estar atrilada à complexidade das atividades né então a gente traz o tempo seu tempo está esgotado vamos chamar a próxima senhora Edilene dela libera obrigada obrigada a você boa tarde boa noite já né aqui pelo menos em Recife já está noite meu nome é Edilene dela libera eu sou biomédica da Universidade de Pernambuco e conselheira titulada Conselho Regional de Biomedicina da segunda região né região Nordeste é da Tavê oi tá me ouvindo sim agora sim da Tavênia né algumas colocações que foram feitas aqui né anteriormente com relação a ampliação né do serviço diagnóstico né para a rede de farmácias para o serviço né incorporado dentro do campo de atuação de farmácia eu só gostaria de fazer uma colocação com relação é que os serviços de diagnóstico laboratoriais foram os mais utilizados com relação ao desenvolvimento e execução dos exames de testes Covid né não minimizando nem menosprezando obviamente o serviço prestado pelas farmácias mas biomédica foi o terceiro profissional mais contaminado na linha de frente de ativação de atuação né junto a Covid com relação a minuta né eu tenho algumas ponderações veja foi colocado durante a apresentação que a adequação de infraestrutura ela pelo menos foi assim que eu entendi ela não vai ser retroativa né então eu não vou precisar quem estiver hoje né no molde anterior não vai precisar se adequar para entrar nesse processo e a gente tem esse prazo de 180 dias para conseguir fazer essa organização enquanto serviço público né a gente sabe que essa adequação em 180 dias ela é inviável né porque a adequação que se faz né na verdade ela deveria ter acontecido mas o fato é que a realidade ela não é essa né então eu acho que esse prazo aí talvez devesse ser revisto né com relação a isso e com relação ao que foi colocado já essa questão né de um profissional poder ser responsável técnico enquanto serviço eu acho que isso é uma condição indispensável né essa questão de fazer o gerenciamento dos processos é uma condição né de garantir a qualidade porque a gente enquanto conselho de transformar se exige né que o responsável técnico esteja presencialmente durante um período de tempo né não que seja o dia todo 24 horas uma pessoa especificamente mas que é preciso que ele esteja lá presencialmente e quando não se limita né esse quantitativo abre imagem realmente para poder ser RT no país inteiro né e isso vai pesar contra né a garantia e a gestão da qualidade dentro dos serviços diagnósticos com relação ainda né de ler mais dois segundos tá então eu encerro por aqui tá eu acho que essa questão do RT é indispensável e a questão dessa adequação de infraestrutura que o prazo acho que não está ajustado para serviço público especificamente obrigada senhora Mauro Terra senhor Mauro boa noite mais uma vez só para finalizar vai ser bastante breve se vai constar que eu não vi artigo nenhum constando primeiro que a questão da uniformidade das vírus porque já desde a RDC muitas vigilâncias sanitárias municipais tinham um entendimento que era diferente da Anvisa e a gente não tinha esse intercâmbio e a gente muitas vezes ficava perdido a segunda é se vai ficar previsto no documento se existe essa possibilidade de prever a gente já ter previsto a próxima revisão porque ver quanto tempo se passou da revisão da 302 se discutiu ela ficou com muita coisa bastante defasada se a gente já vai ter uma previsão legal de se rediscutir face a esse avanço tecnológico e deixar registrado que lábio não é laboratório lábio é o equipamento a licença deles não é nem de laboratório basicamente era isso boa tarde obrigada agora a senhora Maria Elizabeth Boa tarde a todos em nome da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas agradeço a oportunidade que a Anvisa nos deu dessa participação e muitos pontos de preocupação já foram abordados mas eu gostaria de voltar a um ponto inicial que eu não pude me manifestar porque a minha inscrição estava meio tardia eu volto a falar a sociedade já tem um conhecimento científico e ela preza pela qualidade dos estabelecimentos de saúde então dentro dessa visão o país que está se organizando agora que foi um dos últimos países a se organizar em relação a teste rápido o teste fora de laboratório digamos assim foi o Canadá e dentro das normativas deles os os locais que fazem exame fora de laboratório eles têm que estar atrelados a laboratório então essa eu acho que é uma condição importante para para a gente pensar né vamos ver o entendimento da Anvisa e a outra assim padronização já que sim o que eu vejo aqui é que é uma RDC é nova não é apenas uma atualização atualização seria inserção de alguns pontos mas ela é uma RDC nova e dentro dessa nova lógica deve ser padronizado os ambientes de trabalho os ambientes onde o exame vai ser executado mesmo que seja um exame de forma rápida ele não pode ser ele tem que ter a separação física e dentro da RDC antiga toda vez foi considerado o a recepção um poço de coleta foi sempre condicionado a ser semelhante ao que apregou a RDC50 onde ela dá a metragem quantos pacientes tem que ser atendido por 15 em 15 minutos então essa é uma maneira de controlar e eu acho que de fazer a a estrutura física quando o exame ou o teste né porque na realidade não é o exame quando o teste de screening está sendo feito fora de laboratório então queria pontuar agradecer ao doutor Alex por toda a interlocução durante o tempo que ele foi diretor que ele é diretor desculpe e a equipe da Anvisa porém nós exigimos digamos assim que tenha uma padronização da qualidade para que a fase pré-analítica ela não fique fora do contexto do fluxograma de um laboratório fluxograma de um exame não vou dizer nem do laboratório está certo boa noite então obrigada com a palavra agora o senhor Cássio Galo boa tarde mais uma vez gostaria está me ouvindo? tenho gostaria de parabenizar a Anvisa pela por essa audiência pública democratizando o assunto principalmente com os profissionais da área com as entidades de classe e dando oportunidade para ouvir os que estão aqui na ponta que vivem o dia a dia e que conhecem os problemas e a realidade da questão laboratorial do Brasil eu gostaria dentro dessa forma democrática que a Anvisa colocasse as principais propostas ou até todas as propostas que houve nessa audiência para que tivesse uma votação para ficar mais democrática para a gente poder votar e deixar e deixar e deixar vencer pela maioria dizer que seria interessante colocar por exemplo que as farmácias quando fizeram o exame de notificação compulsória que elas encaminhassem os pacientes para os laboratórios porque os laboratórios são obrigados a fazer essa notificação compulsória também vai na cadeia da triagem para confirmar os exames e voltar a insistir para a Anvisa refletir muito com relação a um pedido nosso aqui da proibição de venda pelas farmácias do autoteste do Covid para que os leigos não façam esse autoteste nas suas casas porque vai totalmente contra a RDC que nós estamos discutindo aqui se a farmácia já está apta a fazer ela faça tudo bem mas não ela vender para o leigo levar para as suas casas e às vezes até se contaminar contaminar alguém da família e perder também as notificações porque as notificações que tem hoje já estão totalmente furadas porque as farmácias notificam os exames de auto autoexame que levam para casa os leigos não notificam então está totalmente furado então acho que Anvisa rever essa proibição da venda do autoteste e parabéns mais uma vez a todos muito obrigado pela oportunidade espero que a gente tenha mais oportunidades como essa muito obrigado uma boa tarde a todos obrigada boa noite chamamos agora a senhora Márcia Magalhães primeiro lugar eu peço desculpas que me foi foi chamado meu nome mas eu estava em trânsito e não foi possível responder mas vou aqui agora conversar um pouquinho fazer a minha contribuição parabenizar em primeiro lugar a iniciativa ou a atividade da audiência pública pela equipe da Anvisa parabéns Gisele pela condução e pela serenidade na condução eu sou farmacêutica bioquímica com 36 anos de formada atuo como auditora da Sociedade Brasileira de Nades Clínicas também associada à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica também faço parte do grupo de auditores de sistemas de gestão de qualidade de laboratório clínico e eu gostaria de fazer uma contribuição aqui no sentido da complexidade que é um serviço de laboratório clínico nesta resolução como a doutora Beth acabou de pronunciar aí essa resolução foi totalmente revisada ou totalmente criada praticamente criada uma nova resolução aplicada agora a laboratórios clínicos foi retirado o termo laboratório clínico para um serviço com tamanha complexidade as sociedades nós no Brasil temos duas sociedades brasileiras de Nades Clínicas que são profissionais altamente capacitados que conduzem essas sociedades que direcionam que fazem uma interpretação científica para apoio a todos os laboratórios clínicos do Brasil e mesmo assim nos congressos a gente discute exaustivamente conceitos metodologias processos e assim mesmo o grupo de profissionais da área de laboratório clínico ainda tem muitas informações que a gente faz discussões criteriosas para assegurar um apoio ao diagnóstico e tratamento e prevenção e promoção da saúde nesse Brasil eu me preocupo com relação a fiscalização de tantos requisitos novos para um serviço e eu afirmo que se fosse especificamente apenas para laboratórios clínicos já instituídos dentro do Brasil nós teríamos sim grandes e teremos grandes discussões discussões afim para ajudar os fiscais de vigilância sanitária a entender esta complexidade que é um laboratório clínico e atender a esses requisitos de forma serena segura e cientificamente suportados então eu me preocupo com relação a essa questão das disposições finais no prazo de 180 dias a formação é muitas informações novas e os fiscais de vigilância sanitária realmente terão dificuldade eu agradeço mas realmente a gente precisa discutir e conversar e considerar todas as colocações principalmente das sociedades eu agradeço com a palavra o senhor Irineu Budag Boa tarde a todos eu gostaria de agradecer a Anvisa por nos proporcionar esta oportunidade de estarmos colocando e acrescentando muito a essa nova RDC que está sendo criada já fomos ouvidos anteriormente em várias audiências eu gostaria de destacar hoje três aspectos bem importantes um deles é o que a colega citou anteriormente a capacidade das visas locais estaduais em fazerem a fiscalização de todos esses estabelecimentos de saúde que estarão realizando exames sejam eles testes de triagem ou não hoje nós já temos uma demanda muito reprimida na questão de assistência a esta fiscalização então isso nos preocupa muito outro aspecto que eu gostaria de citar tal progresso com equipamentos novos treinamentos de profissionais puxa a complexidade de um laboratório de análises clínicas é gigante hoje nós somos acreditados por sociedades certificadoras temos Inmetro um determinado escopo dentro do Inmetro e qual vai ser a acreditação desses estabelecimentos esse é um questionamento e quem irá fiscalizar então assim para nós analistas clínicos os exames a complexidade da realização deles impacta sim na qualidade de um diagnóstico seguro outro ponto que eu gostaria de ressaltar é a questão dos postos de coleta ampliando-se postos de coleta para qualquer estabelecimento sejam consultórios clínicas médicas farmácias sem vínculo societário com laboratórios não pode existir porque a questão jurídica fica fragilizada a questão do aspecto pré-analítico também ficaria fragilizado e eu gostaria só para finalizar de fazer uma colocação referente aos colegas de farmácias Marco Renato Luiz Júnior que falaram da comparação dos exames de triagem até para o controle devido de determinadas patologias como a diabetes hipercolesterolemia hormônios tiroidianos não se pode pessoal com o teste de triagem comparar e analisar o uso de medicamentos no controle de doenças sinto muito isso assim me caracteriza e me apresenta um desconhecimento dentro da área das análises clínicas seriam essas as minhas contribuições ressalto que eu sou especialista em análises clínicas atuando na área muitos anos buscando sempre a qualidade e preservando a segurança do paciente nos diagnósticos médicos muito obrigada obrigada senhora Eliane chamamos agora a senhora Valéria Weber Valéria seu microfone nós não estamos conseguindo te ouvir eu vou chamar o próximo enquanto você checa o seu microfone tudo bem chamo agora o senhor Hindenberg Cruvinel Olá doutor Gisele doutora Daniela novamente aqui meu retorno é para ir de encontro com a fala do doutor Cesarão e da doutora Alexandra me parece que o ponto crítico e isso de uma forma bem simplista falando é retirar o termo contratualmente do artigo vinte e oito que é a definição de posto de coleta posto de coleta serviço vinculado socialmente ou contratualmente retirando o termo contratualmente pode sanar muita coisa que eles citaram olha só esse termo contratualmente na definição de posto de coleta vai proporcionar sem nenhuma dúvida a continuidade e surgimento de mais postos de coleta independentes e também sem dúvida alguma que as empresas contratadas serão laboratórios de outras cidades de outras regiões ou de outros estados da federação trazendo distâncias muito grandes causando alguns transtornos principalmente por nosso objetivo maior que é a segurança do paciente olha o que foi observado nas nossas avaliações esses postos de coleta independentes não possuem amostra de cautela a integridade de amostras frágeis como por exemplo de urina esperma cultura plasma citratado é enviado para 1200 quilômetros 1500 quilômetros de várias regiões nós temos em mãos resultados de espermograma que foi coletado a 1200 quilômetros de distância não existe doutora Gisele um responsável técnico de fato sim só o de lei nós temos isso com isso surgindo várias várias indagações dos conselhos regionais de laudos vindo de outros locais de forma permanente e contínua o indivíduo está em Goiás coleta o material em Goiás o laudo vem assinado de São Paulo de Curitiba de Porto Alegre então tudo isso vai de encontro com as falas deles isso é minhas considerações finais sobre essas disposições citadas pelos senhores muito obrigado nós vamos dar oportunidade novamente para o senhor Irineu e para Valéria então agora vamos tentar novamente a conexão com o Irineu vou chamar novamente a senhora Valéria Weber vamos ver se o microfone dela já está estão me ouvindo? alô? sim estamos ouvindo ok obrigado pela oportunidade eu sou a Valéria Weber presidente da LAS Laboratórios Associados e eu queria só contribuir com um ponto específico aqui falou-se muito do serviço tipo 1 mas falou-se muito pouco do serviço tipo 2 que seria o posto de coleta independente bom nós aqui da associação a gente considera esse tipo de serviço de muito perigo para a segurança do paciente eu pergunto avisa-se ela se colocou no lugar do paciente ao se aproximar desse serviço e utilizar esse serviço do tipo 2 que é apenas um posto de coleta que não faz exames somente vende exames se o paciente estará ciente estará sabendo que se trata apenas de um posto de coleta e não de um laboratório né que não tem um laboratório por perto garantindo a qualidade do pré-analítico se o paciente sabe que o seu material vai viajar e será processado somente muito provavelmente somente horas depois havendo a possibilidade de deterioração do material se o paciente sabe que não há por ali por perto um profissional de curso superior que possa orientá-lo que possa esclarecer as dúvidas suas dúvidas suas angústias se o paciente sabe que neste caso do posto de coleta independente que terceiriza um laboratório de apoio que estará totalmente anulado o quesito urgência do exame ele não terá acesso a urgência a exame de forma urgente e também que no caso das clínicas médicas se o paciente vai saber que o médico que está solicitando o exame ele é impedido pelo seu código de ética de usufruir de ter lucro com a realização desse exame então todas essas dúvidas essa dúvida assim essa como que o paciente vai pensar saber dessas coisas não vai ter como saber então eu pergunto se a Anvisa levou em conta na hora de liberar a implementação de postos de coleta independentes que simplesmente vão vender exame não fazer exame se a Anvisa calcula o risco que vai haver para esse paciente e a desinformação e a desassistência que ele vai ter no caso do serviço tipo 2 então a gente considera que esse tipo de serviço não deveria ser permitido que o posto de coleta deverá ser necessariamente relacionado societariamente e estar sobre a responsabilidade direta de um laboratório público era isso que eu queria contribuir muito obrigada Obrigada Valéria retornamos agora a palavra para a mesa Gisele, Dani Obrigada pelas contribuições só para fazendo só um apanhado geral todas as considerações vão ser internalizadas e discutidas mas é importante citar que a proposta de resolução ela mantém o status quo do tipo de vínculo que hoje pode existir entre o laboratório clínico e o posto de coleta porque hoje a resolução RBC 302 ela dispõe que o posto de coleta deve ser vinculado ao laboratório clínico e nesse sentido existem já vários postos de coleta que mantém um vínculo contratual com o laboratório que não é o vínculo social e que para que do ponto de vista técnico sanitário o que é mais importante é o atendimento a resolução a resolução que trata de transporte então assim para mudarmos esse status quo essa relação tal como é hoje eu peço que sejam encaminhadas mesmo referências dados pela pelas sociedades de modo que a gente possa avaliar se realmente isso precisa ser alterado ou não já adiantando que a própria RDC 63 de 2011 ela já fala de contratualização entre os serviços ela não estabelece não estabelece restrição entre o tipo de vínculo né e então realmente só para deixar isso né na junto aos participantes e e se nós podemos né tentar melhorar esse fluxo né sempre pensando na segurança do paciente de outras maneiras né na questão não é não é a né estabelecendo o vínculo societário que seria o problema né seria o problema hoje então a gente aguarda né as contribuições no formulário e as evidências técnico científicas mesmo científicas mesmo para nos ajudar né nessa discussão interna e também em relação a as contribuições da das BAC eu achei muito em relação a da senhora Elizabeth a questão da parametrização né dos requisitos de qualidade a gente sempre busca isso né todos os todos os entes desenvolvidos nas atividades GAC elas têm que cumprir com as legislações vigentes que tratam de serviços de saúde que trata aí desse 302 que trata aí desse 504 de transporte então essa essa parametrização essa requisitos de qualidade são sempre buscados para todos os atores envolvidos e eu vou passar a palavra para a Daniela fazer as considerações finais tendo em vista o avançar da hora mas todas as contribuições serão analisadas que virão pelo formulário ressaltando que ele permanecerá aberto até foi estendido o prazo proibido as contribuições até segunda às duas e meia então faço a palavra Dani obrigada a todos obrigada Gisele eu começo reiterando os agradecimentos da Gisele em nome do diretor Alex em nome da terceira diretoria também inicialmente agradecer a Gisele a área técnica pela condução como foi mencionado a serenidade da Gisele durante a condução a gente entende que é um tema muito sensível e um tema extremamente transversal não só aqui na agência como no país também envolve diversos tipos de serviços de saúde e dentro de um ambiente extremamente regulado e passível de intervenção pelas vigilâncias sanitárias locais então a gente sabe a complexidade e a sensibilidade desse tema por isso até a gente está tratando aqui no âmbito da terceira diretoria desde que ocorreu o pedido de vista de uma forma bastante transparente e de uma forma dialogada para que a gente possa evoluir nessa proposta então eu começo agradecendo pela participação de todos nesse horário a gente ainda tem mais de 200 participantes acompanhando essa audiência pública reforço a fala da Gisebe nós vamos analisar todas as contribuições que forem recebidas e aí eu conto com a colaboração de todos para que essas contribuições sejam o mais objetivas possível a gente sabe que muitas vezes é necessário um texto para explicar a contribuição que está sendo realizada muitas vezes não é possível fazer uma contribuição objetiva sugerir uma nova redação para um determinado artigo mas sempre que for possível as contribuições virem nesse sentido nos ajuda muito e como a Gisele colocou com referências naquela primeira rodada de contribuições que a gente pediu no final de novembro a gente recebeu muitas contribuições que mencionavam referências bibliográficas nós fomos atrás de todas algumas a gente conseguiu encontrar e acessar para entender a contribuição outras não então é muito importante sempre que forem citadas referências que as referências nos sejam enviadas também isso pode ser feito por e-mail que nós vamos analisar junto com todas as contribuições como a Gisele colocou o formulário vai ficar disponível até segunda-feira dia 16 de janeiro às 14h30 então a gente conta com todas as contribuições até lá para que a gente possa avançar na minuta e até lá a gente permanece no diálogo também sempre que for necessário como a gente vem fazendo desde julho atendendo a todas as reuniões e promovendo o diálogo que for necessário para a gente avançar na minuta tem alguns aspectos que parecem ser mais sensíveis que surgiram bastante durante a audiência hoje e que com certeza vão requerer nosso cuidado nossa avaliação mais cautelosa foi muito mencionado a questão das vigilâncias sanitárias e aí eu aproveito também para agradecer todas as contribuições hoje durante a audiência ao longo desse processo que a gente tem trabalhado bastante próximo às visas como foi colocado aqui durante a audiência essa realidade do que acontece na ponta do que acontece dentro da farmácia dentro do laboratório e no âmbito da fiscalização é uma realidade que a gente precisa entender de vocês então por isso a gente conta muito com as equipes das vigilâncias sanitárias no país para que a gente possa entender essa realidade e fazer uma minuta que esteja alinhada e aí nesse sentido eu reforço que a gente também além de fazer a análise de impacto dessa norma que já é uma previsão das boas práticas regulatórias a área técnica também vai trabalhar em roteiros de inspeção em comunicação junto às vigilâncias sanitárias por meio das reuniões no GT Visa e todos os instrumentos que forem necessários para que a gente possa contribuir na capacitação das vigilâncias em relação a essa nova proposta e até por isso também que existe esse prazo para a entrada em vigência da norma para que durante esse período a gente consiga trabalhar nesses instrumentos e junto às vigilâncias para contribuir no processo de capacitação com relação à nova minuta outro aspecto que foi bastante ressaltado aqui em relação aos serviços tipo 2 a vinculação que hoje está colocada para os postos de coleta com os serviços tipo 3 a gente entendeu a sensibilidade desse tema também e com certeza todas as contribuições tanto por meio dos formulários quanto tudo que foi falado hoje aqui na audiência será considerado para que a gente possa entender o melhor modelo para ser adotado aqui no Brasil agradeço também pelas contribuições no sentido de citar foi citado o exemplo do Canadá então isso sempre é muito importante porque a gente utiliza essas referências internacionais e o modelo de outros países para que a gente possa se espelhar e adotar o que for aplicável aqui para o nosso país também para que a gente possa avançar nesse tema é importante colocar que a gente vai finalizar essa etapa agora a partir do recebimento dos formulários com análise das contribuições então não existe não existe um prazo definido ou pressa em finalizar esse processo mas importante aqui em termos da relatoria que o processo esteja maduro e que a gente possa levar uma minuta que traga segurança e que melhore o processo de qualidade dos exames de análises clínicas que são realizados no país então a gente conta com vocês na construção desse texto na finalização desse texto já tem sido um trabalho árduo empreendido durante muitos anos como foi mencionado também essa minuta essa resolução ela é bastante antiga e por isso ela está no momento em que ela precisa ser revisada e essa revisão ela pode muito bem ser dinâmica à medida em que o cenário tecnológico o cenário do país avança a resolução precisa acompanhar é difícil a regulação acompanhar a inovação é um desafio mas por outro lado a gente precisa se esforçar e muitas vezes isso quer isso requer viradas de chave importantes que geram receio geram expectativa mas a gente precisa avançar para conseguir também trazer essas inovações ao país então a gente vai trabalhar com todo o cuidado necessário porque nosso objetivo principal é garantir a segurança sanitária é garantir a qualidade desses serviços de diagnóstico que são realizados no nosso país então eu vou finalizar a audiência agradeço a Kay e o Maiton também da área de eventos aqui da agência por nos auxiliar na organização da audiência de tudo certo e as equipes técnicas da Anvisa também das outras áreas que estão até agora aqui conosco acompanhando a audiência e reforço que a gente continua à disposição para as interações que forem necessárias e aguardamos as contribuições de todos boa noite bom resto de semana e agradeço novamente a participação a qualquer sociedade ou seja quando a gente �ita que a gente e e e etc e e e Obrigado.